Gol e Rock! Atitude no seu ouvido! 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 Gol e Rock! Gol e Rock! Atitude no seu ouvido! Gol e Rock! Gol e Rock! Gol e Rock! Atitude no seu ouvido! 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 Vamos lá, eu vou ser imparcial hoje. Bem, então vamos passar para vocês as escalações, não. A classificação, as escalações, a gente passa na hora do jogo mesmo, que a gente, ninguém sabe ainda, só os técnicos que estão se decidindo ali qual o sistema perfeito para a partida. Então vamos com a classificação do Campeonato Paulista de Vôlei. Primeiro a gente passa essa classificação, depois a gente tenta explicar como é essa última rodada, que tem muitas probabilidades. O líder é o Pinheiros, que tem 12 pontos em 5 jogos disputados. Na segunda colocação aparece o Vôlei Bauru com 11, só que a equipe bauruense não entra mais em quadra. Encerrou sua participação nessa fase de classificação no sábado, vencendo o Renata Valins Country, lá no panela de pressão por 3 a 0. Em terceiro lugar está o Inô de Bauriri, que neste momento estaria tendo o mando de quadra para as quartas de finais, ou terceiras de finais, já que são apenas 3 pernas de eliminatória, com 9 pontos. Em quarto lugar está o Sese com 7. Por isso que a gente diz que é um confronto direto, porque se o Sese vencer, por 3 a 0 ou por 3 a 1, acaba ultrapassando o Inô de Baurueri, e terá o mando de quadra justamente contra o Baurueri na próxima fase. Em quinto lugar aparece o São Cristóvão, o Saúl de São Caetano com 6. Em sexto lugar o Vôlei na Estrela com apenas 6 pontos. A equipe vem decepcionando. Não sei se a Golden Rock está levando um azar para eles, que todo jogo que a gente faz eles acabam perdendo. E na lanterna está o Renata Valins Country, com apenas 3 pontos conquistados. Probalidades de classificação. Alguém tem alguma coisa a acrescentar antes? Não. Então vamos continuar. Se o Baurueri vencer por 3 a 0 ou por 3 a 1, ele pode até assumir a primeira colocação, já que o Pinheiros tem um jogo difícil em Osasco, contra o Vôlei Nestlé. Só que pelo que o Pinheiros vem julgando, e pelo que o Vôlei Nestlé está apresentando, é algo improvável de que o Pinheiros não some um pontinho sequer na noite desta terça-feira. Então o Baurueri tem essa chance de terminar em primeiro, somar 3 pontos aqui, e uma derrota do Pinheiros. Só que este não é o cenário mais provável. O cenário provável é o Inouder Baurueri vencer o Sesi, e assumir a segunda colocação. E com isso, o Sesi não pontuaria. E seria muito provavelmente ultrapassado pelo São Caetano, que recebe o Lanterna Valinhos. Então por isso que a gente diz que, o óbvio é que os dois times voltam a se enfrentar na próxima fase. Se o Baurueri vencer o comando do Baurueri, Sidercese com o mando do Sesi. Só que aí os dois times entrariam na rota de colisão do Vôlei Nestlé, que já vai ser regulamento esdrúxulo, que já vai diretamente para a fase semifinal, na posição número 1, e que vai ter o retorno das suas selecionáveis no mata-mata, da Bia, da Tandara, da Lorene, da Fabiola, que já vai estar melhor, provavelmente até da Sérvia, Minkovic. Então essa vitória hoje vale muito aqui no ginásio José Correia. O Vôlei Nestlé, por ser o atual campeão, ele já está garantido nas semifinais, né? Exatamente. Até por isso que eu disse que é algo absurdo. O time é o penúltimo colocado nessa fase de classificação e pode tirar o pé, que mesmo assim já vai estar garantido, com a posição número 1 nas semifinais, né? Ou seja, vai ter o mundo de quadra até a decisão se assim chegar, o que torna isso bem absurdo. 7 horas e 27 minutos, diga, Felipe. Desses que estavam lá, quais já estão classificados? Todos. Todos? Todos. Como assim todos? É, esqueci de passar essa parte. São 7 times disputando o Campeonato Paulista e os 7 avançam para a próxima fase. Como não dá para fazer este confronto olímpico, né? Porque não é um número par de times, então um já vai direto à semifinal e os outros 6 disputam as 3 vagas restantes para o Final Four do Campeonato Paulista. Então diríamos que a pontuação, ela só vai interferir para saber o mando do jogo. Sim. Por exemplo, quem terminar em primeiro nessa fase de classificação vai ter também o mando de jogo tanto nas quartas e finais quanto na semifinal, se assim passar pelo Lanterna, que hoje no caso seria Pinheiros e Renata Valinhos Country, né? Esse confronto. Então, tem essa importância de terminar em primeiro lugar. E outra coisa, Rodrigo, eu escutei vocês conversando aqui, a final não será em São Paulo? Não, não, Felipe, a gente estava conversando de outra coisa. É que é Going Rock, a gente transmite os campeonatos de rugby, o Super 8 e a Taça Tupi, e a decisão normalmente acontece na cidade de São Paulo, vai ser em Blumenau, mas nada a ver com o Campeonato Paulista de Vôlei que vai ser em São Paulo. Você que é um verdadeiro adorador das pessoas do Sul, você poderia fazer essa cobertura? Eu não entendi esse seu comentário, como eu sou um adorador das pessoas do Sul. Não, você gosta de todos, mas você tem um apreço especial pelo Sul. Não, eu tenho um apreço especial pelo Sul da Europa, que você já sabe muito bem ali, né? na nossa Madrid, querida, mas de resto, nada mais do que isso. Então, vocês podem mandar esse recado aqui pra gente nas redes sociais, né? No Twitter, Facebook, Instagram, no nosso WhatsApp, como já fez aqui o Team Nicole Baus. O que a Nicole Baus está disputando? Eu não sei aí. Está disputando a Fazenda? Eu não sei. O pessoal postou o Team Nicole Baus. Desculpe a minha falta de conhecimento do assunto. Bora torcer para o time mais raçudo desse campeonato. Hashtag Gol SESI. Realmente, o SESI é o time mais raçudo. Dá gosto de ver o SESI jogar. Até cheguei a fazer esse comentário no jogo passado que venceu o Rolê Nestlé, que estivemos acompanhando lá em Santo André. O time, no ano passado, era muito apático, né? Formado por garota sub-23. Esse time não. Ele é um time que vibra em quadra, leva a torcida junto. Então, o SESI... Por isso que a gente fala que não vai ser um jogo fácil para a equipe de Barueri, porque o SESI não tem tanto investimento. Tem até muitas atletas, né? Das categorias de base. Mas é um time que se esforça muito enquadra. Diga, Felipe. Rodrigo, você comentou das atletas. Eu estou observando alguns rostos novos no time de Barueri. Exatamente. Comente um pouco sobre isso. A Flávia tem aqui a relação das jogadoras, não... das jogadoras novas. Não, não. É que se... Vamos lá. Vamos por partes. A Sarah Ellen e a Nayane estavam servindo à seleção brasileira principal que disputou a Copa dos Campeões. Elas ficaram de fora do Campeonato Sul-Americano da fase final do Grand Prix, mas o técnico José Roberto Guimarães que está ali presente, também é uma cara nova, acabou a chamando para a Copa dos Campeões. E além delas, tem a Ednara. Ednara que chegou na semana... Nem sei se foi nas semanas passadas, foi na segunda-feira. Estava com a seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-23 que o Brasil terminou em quinto lugar. Então ela vai fazer hoje a sua estreia como reserva, o que parece ali. Vamos aguardar. Pelo que eu entendi é como reserva. Eu só estou com uma dúvida sobre... Acho que é Nath, não. Diga, diga. Diga o número. É uma jogadora nova que eu nunca a vi ali. A Fran? Não, não. A Fran você deu um deslize da última vez que você veio. Não, a Fran sim, sim. Mas é... É uma levantadora ou uma de defesa. Uma das camisas coloridas ali. Ah, sim. A Líbero jogava no César na temporada passada. A Natália, ela também estava com a seleção de base. Muito obrigado, Felipe. E ela vai passar batido por mim. Mas ela vai começar obviamente como reserva da Daniterra que está jogando muito bem. Não, não. Eu só queria saber porque é um rosto novo para mim. Se bem que eu não tenho acompanhado os dois últimos jogos, mas quando eu estive aqui com você ela não estava. Então... Não, sim. Obrigado pela lembrança. Realmente ela vai... Então ela só trocou um lado hoje. É isso? Isso. É, vamos esperar um bom jogo e eu acredito que Barueri seja a favorita. Todos esperamos que seja a favorita, mas o jogo é jogado, como diria o grande pensador do mundo contemporâneo. Quando o Nestlé veio aqui a gente achava que o favorito era o Nestlé. O Barueri passeou em cima do Nestlé. Passeou. Então agora vamos com as confirmações das duas equipes e daqui a pouco a Flávia passa tranquilamente para vocês porque já começou o jogo em Osasco. Tudo que for acontecendo lá a gente vai passando para vocês. O vôlei Nestlé vai derrotando Pinheiros por 3 a 1. Então agora sim apresentação da arbitragem. vamos com as escalações começando pela equipe do SESI que vai jogar com o seu uniforme número 2 todo de preto com detalhes em amarelo e em dourado como se fossem garras de leão ali no meio. Então agora sim vamos com a apresentação das duas equipes aqui no ginásio José Corrêa vai subir a bola dentro de instantes no ginásio José Corrêa lembrando participe aqui conosco vocês fizeram tanta mobilização nas redes sociais para que nós acompanharmos a partida mande aí a sua mensagem para este jogo importante do Paulista. do Paulista. E vamos a parte 21 a parte de de Então, agora sim, a apresentação das duas equipes para vocês, os dois times já estão em quadra, a equipe da casa, o Ino De Moura, ele vai começar jogando à esquerda do seu computador, do seu tablet de smartphone, com o seu belo informe azul. E agora a Flávia vai passar a escalação da equipe, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães. Então vem elas, a número 3, Erika, 7, Sara Ellen, 9, Sueli, 12, Nayane, 14, Sara, 15, Feizes e 2, Dani Terra. Então o Ino De que joga à sua esquerda atacando para o lado direito, e à sua direita atacando para o lado esquerdo está a equipe do SESI São Paulo. Comandada pelo José Silva vem a quadra, 5, Gleice, 8, Dani Suco, 1, Nicole, 11, Prieldes, 2, Jéssica, 15, Marjorie e 10, Erika Pão. Lembrando que o SESI ainda segue sem a Neneca, se recuperando na mão direita, legionado, e quem vai começar atacando a equipe visitante é o SESI São Paulo, com a experiente Dani Suco. Ela nem tem sido experiente assim, só que ela já está há tanto tempo aí no cenário do voleibol nacional, que a gente já acha que ela já tem uns 50 anos de idade. Vai colocar a bola em jogo, jogo decisivo que você acompanha aqui na Goin Rock, em conexão com a deprima, saque em cima da Erika. É ponto de saque do SESI! Acabou espirrando o taque da experiente Erika, e não chegou a tempo, a feliz de fazer a defesa, o SESI sai na frente. SESI São Paulo, 1, 0 para o Ino de Barueri. É Rodrigo, como eu costumo comentar, o time de Barueri é álcool, ele só pega depois dos 5 minutos. Segue no saque, a Dani Suco vai colocar a bola em jogo, saque flutuante em cima da Erika, levantamento da Nayane de Manchete para o ataque da Sara, parou no bloqueio! Gol! O SESI começa com tudo, já abre 2 a 0 neste início de partida. Vai ter que pegar rápido no meu, porque se demorar esse set vai para o saco. Nada, o time de Barueri gosta de dar uma vantagem para depois correr atrás. Segue no saque, a Dani Suco vai colocar a bola em jogo, a central de novo em cima da Erika, de novo espirro o taco. Levantamento da Fez para o ataque da Sara contra o duplo, atacou no fundo, direto para fora, é o terceiro ponto do SESI. SESI São Paulo, 3, 0 para o Ino de Barueri. O técnico José Roberto Guimarães já para a partida, para conversar com as suas comandadas aqui no ginásio, José Correia. Normal, normal. E a Dani Terra deu um grito ali para tentar acordar o time, mas está difícil. É, o Barueri, as meninas do SESI começaram com tudo, com um belo saque, bloqueio, o Barueri tentando aí achar esse ponto, mas está difícil. Elas começaram com um ponto 3 a 0 neste primeiro set. Foi o que eu disse, não ia ser fácil não para o Barueri como vocês estavam postando. Nada, Barueri e Guerreiro, você vai ver. Vamos lá. Os dois times já estão voltando para a quadra. De novo com o SESI sacando com a Dani Suco. E o curioso é que a Dani Suco é sempre atleta sacada pelo técnico José Rodolfo Lino no final do set. Não precisa de um saque mais tranquilo para quebrar a recepção adversária. E hoje estão judiando da gente aqui. Aqui a mesa de som, o saque da Dani Suco em cima da Erika, levantamento da Nayane, chamando o Keishman do ataque da Sueli. Bola no chão, é ponto do Nô de Barueri. Nô de Barueri, um 3 para o SESI. É, hoje eu acho que o som está um pouquinho alto e o ginásio bem vazio. Quem vai para o saque, a Feize realmente impressiona, né? Até estava olhando, está muito vazio o ginásio José Correia na noite dessa terça-feira. Saque da Feize, coloca a bola em jogo, a central em cima da Gleice. Prihel, desenvolvimento, bola da Marjorie, parou no bloqueio! Ponto de bloqueio da equipe de Barueri. E funcionou o tempo pedido pelo técnico José Roberto Guimarães. Nô de Barueri, 3 para o SESI. É o que eu falei, Rodrigo, já esquentou, agora vai. Agora deslancha. E no outro jogo, vôlei nesse Le9, 4 para o Pinheiros. Saque segue sendo da Feize, coloca a bola em jogo, a central em cima da Nicole. Levantamento da Prihel, chama Ken, chama o ataque da Marjorie. E agora passou pelo bloqueio, mas a defesa da Sarayelen. Levantamento da Nayane. Sueli de novo no ataque. Defesa da Eric Capon, na diagonal. Levantamento da Prihel de Manchete para o ataque da Gleice. Desviou no bloqueio, deu defesa da Marjorie mais uma vez. Levantamento da Prihel, chama Ken, chama o ataque da Gleice. Mais uma vez! Passa pelo bloqueio adversário, é ponto da Gleice. É ponto do SESI. 2 e no de Barueri, 4 para o SESI São Paulo. Ó, fez e saiu, hein? Que beleza! Quem vai colocar a bola em jogo é a Prihel. Coloca a bola em jogo, a levantadora em cima da Erika. Levantamento da Nayane, chamando o ataque da Sara. Parou no bloqueio da defesa da Sueli. Levantamento da Nayane, chamando de novo a Sara. Desviando o bloqueio da Gleice. Salva a bola ainda, equipe. O SESI, levantamento da Prihel. Ataque da Gleice, mais uma vez! Diagonal que não deu defesa da Daniterra. Mais um ponto do SESI. E no de Barueri, 2. SESI, São Paulo, 5. É, o SESI com tudo, atacando com as meninas ali na frente. Com a Marjorie, com a Jéssica. Muito bem. É, e vai dando um pouco de trabalho para o Barueri. Mais do que eu imaginava. Saque da Prihel. Coloca a bola em jogo, em cima da Erika. Levantamento da Nayane, chamando o ataque da Sara. Nayane, deu defesa no fundo da Nicole. Levantamento da Prihel. Ataque da Gleice de novo. Passou pelo bloqueio, deu defesa da Sara. Levantamento da Nayane. Ataque da Sueli, desviou do bloqueio. Defesa da Nicole no fundo. Essa bola não caiu, a Gleice ataca no fundo. Defesa da Erika. Levantamento da Nayane. Sueli de novo no ataque. Foi na largadinha. Agora não deu defesa. Mas é ponto da casa. E não deu barulho de 3, 5 para o SESI, São Paulo. É, foi um belo raleio. Desculpa se eu não deixar você falar. Pode me cortar, sem problema. Comentário da Jéssica Fraga. Bora, ele sempre dá uma dormida no início do jogo. Já virou normal isso. Saque da Sara. Deu defesa ali da Marjo. Levantamento da Prihel. Diz. Ataque da Jéssica. Desenhar no bloqueio. Deu defesa da Erika no fundo. Levantamento da Nayane. Ataque da Sueli mais uma vez. Usa o bloqueio adversário. A bola vai para fora. É bom tudo. E não deu barulho de 4, 5 para o SESI. Só que essa questão, como eu já disse no começo. Se o barulho de continuar dormindo, vai se dar mal contra a equipe do SESI. Como eu já disse também o nosso ouvinte ali. A equipe é bem raçuda. A equipe do SESI São Paulo e a Sara saca na retinha. Ainda mais errando o saque. Aí fica complicado. Já está atrás do placar. Colocando esses saques baixos aí fica difícil. O saque é da Gleice. É a Gleice que normalmente tem um bom saque. Vamos ver como se sai ali. A linha de passe da equipe da casa. Coloca a bola em jogo. Saque flutuante em cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane. Foi de segunda. A bola não passou para o outro lado. É mais um ponto do SESI de novo. Com tranquilidade no marcador. 7 a 4. São pontos que não pode errar agora. Ela tentou a largadinha ali. Não dá. Ela poderia ter passado a bola para trás. Complicado. Está acomodado o time de Barueri. O time de Barueri não erra esse tipo de passe. O técnico José Roberto Camarante já reclamou o seu levantador. A saque da Gleice em cima da Erika. Salva a bola da Nayane. Não! Essa bola não volta mais! É ponto do SESI que abre 4. 4 de vantagem. 8 a 4 é o marcador. Em cima da Nayane de novo. Acabou errando de novo mais um passe. José Roberto até olhou para ela ali. Veio desconfiado. Agora a Gleice vai sacar. Segue no saque. A Gleice vai colocar a bola em jogo. Será que vai caçar a Erika mais uma vez? Exatamente em cima da Erika. Levantamento da Nayane. Sara Ellen na China! Foi muito bem. Agora a central é ponto da equipe da casa. E no de Barueri 5. 8 para o SESI São Paulo. Quem vai para o saque é a Sueli. E se a Erika não ficar esperta vai sair do jogo. Vai falhando bastante na excepção. A experiente jogadora da equipe de Barueri. Coloca a bola em jogo a Sueli. Saque em cima de quem? Saque em cima da Gleice. Levantamento da Prihelges. Com o ataque da Jéssica. Parou no bloqueio da defesa da Gleice. Levantamento para o ataque da Nicole. Desveu no bloqueio da defesa da Sara. Levantamento da Sara Ellen para o ataque da Erika para o fundo. Defesa da Nicole. Levantamento da Prihelges. Ataque na pipe da Gleice. Parou no bloqueio da Sara Ellen! Ponto de bloqueio da central. E a equipe da casa vai encostando no marcador. E no de Barueri 6. 8 para o SESI São Paulo. Belo bloqueio da camisa número 7. Sara Ellen agora. Vai colocar a bola em jogo mais uma vez a Sueli. Já foi autorizada pela arbitragem. Saca em cima da Erika Pão. Salva a bola ali a Prihelges. Ataque da Jéssica mais uma vez. Para no bloqueio! Ponto de bloqueio do Inoldemarueri. E encosta no marcador. Inoldemarueri 7. 8 para o SESI São Paulo. E a Jéssica que adultou um bem no último jogo. Quando foi chamada ali no lugar da Neneca. Hoje vai sendo rejeitada pela rede adversária. Saque da Sueli. Defesa no fundo. Prihelges. Manda de graça a Jéssica no fundo. Recepção da Dani Terra. Levantamento da Nayane. Sara Ellen na China! A bola desvia no bloqueio e vai para fora. Embata o jogo. As comandadas do técnico José Roberto Guimarães. E a Sara Ellen de novo. Ela agora que está buscando o jogo. Está muito bem na partida. Mas esse time do SESI realmente é raçudo. Eles vão buscar a bola lá no chão. Está de parabéns. Lembrando que o último jogo da Sara Ellen foi contra o vôlei. Nesse jogo que também acompanhamos aqui no ginásio José Correia. E ela foi muito bem naquela partida. Tanto que, na nossa opinião, foi a melhor jogadora em quadra. E agora de volta vai repetindo a sua boa atuação. Sete horas e quarenta e três minutos. Lembrando que você pode participar nessa transmissão conjunta da GoiRock com a Deprima. Através do WhatsApp no 1197998778. Ou mandando mensagem direta para a gente. Twitter, Facebook ou Instagram. E a Deprima vai ter o que nessa semana, Flávia? De programação. Nem sabe. A Flávia não sabe. Deixa quieto, deixa quieto. Peguei esse prevenido aqui. Segue o jogo porque quem vai sacar agora é a Sueli. Já posicionada a número nove da equipe de Barberi. Coloca a bola em jogo. Em cima da Gleice. Levantamento da Prihels. Bola rápida da Marjorie. E acabou atacando. Teve um desvio na rede. Viu. Arbortragem. Não viu. Então é ponto da equipe visitante. Sese de novo em montagem. No Deprima de 8. 9 para o Sese São Paulo. Eu senti que foi que nem o Jô agora isso aí, hein? Não queria dizer nada, mas... Teve um toque ali sim, hein? É. O saque é da Marjorie. Talvez o árbitro entendeu que ela já tinha caído no chão, né? A bola. Saque em cima da Daniterra. Levantamento da Nayane. Chamando que eles estão mandando a Soraya. Para do bloqueio da Nicole! Agora não conseguiu passar pela rede adversária. Foi muito bem a Nicole. Sese de novo com 2 de vantagem. 10 a 8. Subiu e subiu muito a Nicole agora para cima da Sueli. Saque segue sendo da Marjorie. Vai colocar a bola em jogo. A central que jogou pelo São Catano na temporada passada. Botando bola agora sim. Saque em cima da Erika. Levantamento da Nayane. Chamando quem? Chamando o ataque da Erika na saída de rede. Passou pelo bloqueio! E ninguém foi para a bola. Bola, bola da Erika. Ponto da equipe da casa. Inode Barueri 9 e 10 para o Sese São Paulo. No outro jogo dessa terça-feira. Vitória parcial do Voleinense. Levantamento 13 a 12 em cima do Pinheiros. Vitória que interessa muito ao Inode Barueri. O saque da Saré. Ele vai colocar a bola em jogo. A central. O público continua chegando no ginásio. Saque em cima da Gleice. A bola acabou espirrando. E essa bola não volta mais! Bom saque da Saré. O jogo está empatado no ginásio José Correia. Inode Barueri 10. 10 para o Sese São Paulo. E segue no saque a Saré. Equipe de Barueri caçou ali a Gleice. Realmente, às vezes, não vai muito bem no passe. Agora sim foi bem na mão da Prihel. Diz ataque da Jéssica. Largadinha que deu defesa da Nayane. Na diagonal levantamento da Feizes para o ataque do fundo da Sara. Passou pelo bloqueio da defesa da Gleice. Danissuco! Que bola da Danissuco! Mandou de segunda! Ali como se fosse uma levantadora nata. Enganando a rede adversária. Ponto da equipe visitante. Inode Barueri 10. 11 para o Sese São Paulo. É, a Danissuco agora foi esperta, inteligente. Viu que não tinha ninguém no bloqueio. Só deu aquela deixadinha. É, e eu estou acreditando que o Sese leva esse primeiro sete, viu? Mas tem muito sete ainda para acontecer. Coloca a bola em jogo a Jéssica. Jéssica que tem um bom saque. Saque em cima da Erika. Levantamento é da Sueli. Salva a bola para o ataque da Erika. Contra o duplo. Desviando o bloqueio. Deu defesa no fundo da Erika Pão. Levantamento da Priheldes. Chamando o ataque da Nicole. Deu defesa da Daniterra. Levantamento da Nayane. Ataque da Pipe e da Sueli. Foi na largadinha. Deu defesa. Priheldes. Ataque da Nicole mais uma vez. Largadinha que deu defesa da Erika. Ataque na ponta da Jéssica. Em cima da Sara. Essa bola vai botar de graça. Acabou bloqueando a Nayane. Sara. Ataque da Erika para o outro lado. Salvou ainda a equipe do Sese. Ataque da Nicole mais uma vez. Parando o bloqueio. Defendeu a Priheldes. Mais segunda arbitragem. A bola não passou para o outro lado. Foi quatro toques. É ponto da equipe da casa para levantar a torcida no dinado do José Corrêa. E a Nicole segue reclamando com o juiz. Sinceramente eu não vi essa bola passando. Eu concordo ali com a arbitragem. Jogo empatado. 11 a 11. Quem vai para o saque? A levantadora Nayane. Um dos reforços de peso da equipe de Barueri nessa temporada. Concentrada. Coloca a bola em jogo. A levantadora saca em cima de quem. Em cima da Nicole. Levantamento da Priheldes. Para o ataque na China da Dani Succo. Houve toque na rede da Erika. É ponto do Sese. E no de Barueri. 11 e 12 para o Sese São Paulo. Bela bola da Dani Succo agora. Que acabou relando na Erika. E saindo. Muito bem essa bola. Muito bem colocada. E mais um erro de quem? Da Erika. E quem vai para o saque é a Nicole. Vai colocar a bola em jogo. A ponteira. Saque curto. Saque tático em cima da Erika. Levantamento da Nayane. Bola rápida. Feizes. E o defesa da Dani Colli no fundo. Levantamento da Priheldes. Ataque da Dani Succo. Que sorte levou a Dani Succo agora. Ela não pegou um encheio na bola. Mas foi o suficiente para passar mansamente pelo bloqueio adversário. E não dar defesa. Sese 13 e no de Barueri 11. E quem segue no saque é a Nicole. Ela já foi autorizada pela arbitragem. Coloca a bola em jogo. Para fora. A bola foi para fora. Saiu por pouco. Mas acabou saindo. E no de Barueri 12. 12 e 13 para o SESI São Paulo. Dá para pedir desafio? Dá. Que poder você pode pedir qualquer coisa. Se você vai ser atendido ninguém sabe. Quem vai para o saque é a Erika. Autorizada pela arbitragem. Coloca a bola em jogo. Em cima da Nicole. Priheldes de segunda. Parou. Bloqueou da Sueli mais uma defesa. Priheldes de segunda mais uma vez. De novo. Parou em cima da Sueli. Levantamento da Nayane para o ataque da Sara. Atacou para o outro lado da defesa. Vai voltar de grudo. De novo. De graça. Sara. Levantamento da Nayane. Chamando o que? Chamando o ataque da Sueli no fundo. Defesa da Nicole. Levantamento ali vai ser da Jéssica. Para o ataque de quem? Não sei quem mandou de graça. Acho que foi a Erika Pão. Sara. Nayane de novo para o ataque da Sueli. Defesa mais uma vez. Erika Pão. Levantamento da Jéssica para o ataque da Gleice. Contra o duplo montado. Para no bloqueio da Sara. É ponto do Inô de Barueri. E agora o jogo está empatado. 13 a 13. É. Belo bloqueio. Da número 14 da Sara. Para cima da Gleice. Do SESI. O que me chamou a atenção foi a sequência de defesas do SESI. Saque da Erkensimla Nicole. Levantamento da Pri Real. Diz. Ataque na China da Danissuco. A bola acabou desviando levemente na Sueli. Caiu na quadra adversária. Ponto do SESI de novo em vantagem. 14 a 13. É. A Danissuco começou com tudo, hein? Está ajudando muito a equipe até esse momento. Muito bem mesmo. Estou para dizer que vai ser um dos nomes do jogo. Sim. E ela que vai para o saque. Então, rotação completa da equipe do SESI. Já que ela começou no serviço. Neste primeiro set. Saque em cima da Erika. Levantamento da Nayane. Para o ataque da Sueli. Contra o duplo. A bola. Segunda arbitragem. Bateu no bloqueio. Foi para fora. É ponto do Inô de Barueri. Inô de Barueri. 14. SESI São Paulo. Também 14. E amanhã teremos na Goin Rock. Campeonato Paulista de Vôlei. Direto de São José dos Campos. São José e Corinthians Guarulhos. A partir das 8 da noite. Conjunto, Flávia? Sim. Transmissão conjunta com a deprima. Saque em cima da Gleice. Levantamento da Priheltis. Para o ataque da Gleice. Acertou a diagonal. E o técnico José Roberto Guimarães fica maluco. É mais um ponto do SESI. 15 a 14. Maluco? Ele está é louco ali. Mais um pouco ele vai falar. Vou voltar para a seleção. E vocês continuam do jeito que estavam aí. Pior, estava funcionando melhor, né? Não querendo colocar linha na fogueira. Saque da Priheltis em cima da Sueli. Levantamento da Nayane. Chamando o ataque da Sara. Deu defesa, mas segundo a arbitragem, não. O todo da arbitragem está na minha frente. Eu não entendi qual a infração que a arbitragem deu. Ele também não gizculou qual foi a infração. E é ponto do Inodebaruri. 15 a 15. O saque é da Sara. Já fez as pazes com a Sara, Felipe? Fiz, sempre. Coloca a bola em jogo! Para fora. Roda a equipe do SESI. Eu fiz as pazes com a Sara e principalmente com a Tandara. Com a Tandara. Aliás, eu estou curioso para esse encontro. E você vai nas semifinais lá em Osasco comigo só para ter essa conversa tete a tete com a Tandara. Será um prazer. Faz questão de entrevistá-la. Coloca a bola em jogo. Aliás, em cima da Daniterra. Levantamento da Nayane. Para o ataque da Sueli. Passa pelo bloqueio adversário. É mais um ponto da equipe da casa. O jogo segue empatado. 16 Inodebaruri. 16 para o SESI São Paulo. E o comentário aqui da Lia. Comentário não, não. Um cântico. Inode. 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 Aqui através do Twitter. E o saque é da Sueli. Coloca a bola em jogo. Em cima da Gleice. Levantamento da Priheldes. Para a bola rápida com a Marjorie. De defesa da Daniterra. Vai votar de graça essa bola. Acabou o ganho da Nicole. Salva a bola ainda a Sueli. Só que a Sara não consegue mandar para o outro lado. É ponto do SESI. E eu disse. É difícil ganhar dessa equipe. SESI 17. Inode Baruri 16. Aqui no ginásio. José Correa. Eu estou falando. Vai dar. Esse primeiro vai dar SESI. Eles estão merecendo. Pelo que eles vêm apresentando até agora. Eles estão merecendo. Saque da Marjorie. Vai colocar a bola em jogo. A central. Sempre demorando um pouco mais ali. Tomando concentração. Coloca a bola em jogo. Para fora. Acabou funcionando ali o golpe de vista da Daniterra. É ponto de Inodebaruri. Jogo de novo empatado. 17 a 17. Você tem certeza que vai dar SESI? Está bem disputado. É. Eu gostei. Eu gostei. Parando vou pensar. Parando vou pensar. Mas vamos ver. Vamos ver esse lance agora. Vamos ver. Saque da Sarah Allen. Coloca a bola em jogo. Em cima da Gleice. Levantamento da Prihel. Chamando quem. Chamando ataque da Jéssica do fundo. Deu defesa da Sarah na diagonal. Levantamento da Nayane. Para o ataque da Erika. Passou pelo bloqueio. Deu defesa da Gleice no fundo. Levantamento da Prihel. Diz. Ataque da Jéssica de novo. Passa pelo bloqueio adversário. E finalmente. Raspou na mão de quem? Da Erika. Finalmente o primeiro ponto da garota do SESI. Na partida. Inodebaruri 17. 18 para o SESI. Ela própria que vai para o saque. Jogadora de apenas 20 anos de idade. Completados no último dia 13. Parabéns para ela. Coloca a bola em jogo. Em cima da Erika. Levantamento da Dani Terra. De manchete. Para o ataque da Erika. Contra o duplo. Desviou no bloqueio. Da Dani Suco. Mais uma defesa. Levantamento da Prihel. Ataque da Nicole. Desviou no bloqueio. E a bola cai na quadra adversária. É mais um ponto do SESI. No Debaruri 17. SESI São Paulo 19. E aí? Mantém, Flá? Mantém? Vou manter até o fim. Comentário polêmico. Já deu resultado aqui nas redes sociais. É o que eu falei. Eu moro aqui em Barueri. Torço para o Barueri. Mas eu vou tentar ser imparcial. Mas, assim. Se o Barueri estivesse jogando um pouco melhor. Eu concordo. Mas acho que vai dar SESI. Parece que as meninas do Barueri estão um pouco desatentas nas jogadas. Não estão conseguindo fazer os ataques. Fazer os bloqueios. Estão bem desatentas mesmo. É. O time de Barueri parece que está dormindo. Não acordou ainda. Não acordou. Não vem jogando. Como jogou todos os outros jogos anteriores. É. Porque o passe está bem prejudicado ali pelo bom saque do SESI. E a Lia aqui mandando um recado. Vou discordar do amigo comentarista. Vamos. E não dê. É isso ali. É isso aí. É isso aí, Felipe. Lia. E não dê a minha vida. Mas não está jogando bem. O que é isso? O que é isso? Não está jogando bem. Como assim é sua vida? É minha vida. Cadê a sua imparcialidade? O São Paulo não tem condição. Então tem que não ter tempo. Meu Deus do céu. Quem vai colocar a bola em jogo é a Jéssica. Os dois times já estão de volta em quadra. Após o tempo pedido pelo técnico. Jota Roberto Guimarães. O SESI vence por 19 a 17. Vai colocar a bola em jogo. Saque flutuante. A torcida vai em cima da Erika mais uma vez. Levantamento da Nayane. O ataque da Erika contra o Duplo. Desvão do bloqueio da defesa no fundo da Gleice. Levantamento da Prihelges. Para o ataque da Nicole. Largadinha. Mas a bola tocou na antena. É ponto. Final de Barueri. 18 a 19. Olha o Barueri chegando, hein? É. É. Não. Pelo menos no primeiro set. Eu vou ficar com o SESI. Depois eu sei que é Barueri. Mas vamos dar um pouquinho de emoção para o jogo. Vai. No jogo em Osasco. Vôlei nesse lê 22, pinos 20. Primeiro set. No ginásio, José Liberati. Coloca a bola em jogo. A Nayane. Saca em cima da Erika. Levantamento da Prihelges. Para o ataque na China. Da Dani Sugo. Para no bloqueio da Erika. E a Erika vira para o Felipe. Levanta a camisa. Com a hashtag. S. Que é. S. C. H. U. P. A. Ela fez o coraçãozinho com a mão. Vixar quieto. Que beleza, hein? Ai, ai. Coloca a bola em jogo. A Nayane. Em jogo. Empatado. 19 a 19. A bola para na rede. SESI em vantagem. E no D20. SESI 20. Mas a Jéssica concorda com o Felipe. Aqui no. Mas a Jéssica, ela é muito fã da Arielle. Então o comentário dela não é válido. Porque sair a Erika, quem vai entrar é a Arielle. Então a gente releva o seu comentário, Jéssica. Coloca a bola em jogo. A Nicole em cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane para o ataque da P. SESI ponto de novembro para o Eri. O jogo está empatado. 20 a 20. 20 a 20, hein? Vai ficar assim, vai ser lá e cá. Lá e cá. E a Lia também seria uma fã incondicional da Arielle. Está dizendo que a Arielle vai entrar para a finalidade desse jogo. Ela tem muitas fãs pelo Brasil afora. Saque da Erika. Deu recepção da Erika Pão. Levantamento para o ataque da... Jéssica está com cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane. Ataque da Sara. Dando uma medalhada na Nicole. E o Inodei Baruri vira a partida. E está a quatro pontos de fechar o primeiro set. Eu fiquei com dó da Nicole agora. Primeiro ela tomou uma trombada. Aí depois ela tomou uma bolada. Que dó dela agora. A bolada que deu a virada, hein? Inodei 21, SESI 20. Sim, sim. Mas esse set, o primeiro eu vou ficar com o SESI. Mas depois é Baruri. Então o tempo pedido pelo técnico José Rodofoni. Na primeira vez que ele para a partida. Porque pela primeira vez no jogo. O time está em desvantagem no marcador. No De Baruri 21, 20 para o SESI São Paulo. Lembrando que você pode participar aqui dessa transmissão conjunta. Na Goiwok com a Deprima. Através das redes sociais. Mandando recado direto no Twitter, Facebook ou Instagram. E também no nosso WhatsApp. 11, 97, 99, 8, 7, 7, 8. 11, 97, 99, 8, 7, 7, 8. Eu acho que eu vou tirar a mão, o microfone da mão aqui do locutor do ginásio. Porque está complicado hoje, hein? Não tem muita gente, né? Então o som vaza. É, o eco é maior. Mas vamos lá com a Erika. Mas chamou o apoio da torcida. Saque da Erika em cima da Nicole. Levantamento da Prihelges. Ataque da Gleici. Desenvolve o bloqueio. Deu defesa sensacional da Daniterra. Levantamento da Sueli. E a Erika manda de graça para o outro lado. Recepção. Prihelges chamando de novo o ataque da Gleici. E o jogo de novo está empatado no ginásio José Correia. E no demorado de 21, 21 também para o SESI São Paulo. E o belo ataque agora, né? Sim. Da Gleici. É, o jogo está bem disputado. Bem pau, pau. Foi um belo ataque. E a ponte que a Daniterra deu para pegar a bola foi sensacional. E a Bruna Caixeta então no lugar da Danissuco para sacar. Como acontece em todo o jogo praticamente. Coloca a bola em jogo. A garota saca em cima da Daniterra. Levantamento da Nayane. Chama quem? Chama o ataque da Sueli. Passou pelo duplo. É ponto do Inondevaro Iriq. Está a três. Está a três pontos de fechar o primeiro set. Nossa, está muito bom esse jogo. Está muito disputado, né? É gostoso de assistir partidas assim. Muito bom. É, o jogo está disputado. Está ponto a ponto. É assim que tem que ser. Aí é um belo espetáculo. Coloca a bola em jogo a Feizes. Olha, essa bola saiu, mas muito pouco. Acabou funcionando ali o golpe de vista da Nicole. Jogo empatado. 22 a 22. E no outro jogo, também empatado, hein? No ginásio, José Liberati. Vôlei Nestlé, 25. Pinheiros, 25. Jogaço em Osasco. Jogaço lá e aqui, né? Ponto a ponto. Dois belos espetáculos. Vai colocar a bola em jogo a Prihel de Saka. Em cima de quem? Em cima da Sueli. Que acabou passando. Bola para fora. O Inondevaro Iriq está a dois pontos de fechar o primeiro set. Eu concordo. Concordo. Vai dar, Inondevaro. Agora vem a inversão de 5, 1. E só enquadra a número 10, a Tainara. Aí a número 6, Ana Cristina. Sai a número 14, Sara. E a número 12, Nayane. E aí é um choque de... De gerações, né? Porque a Tainara tem 17 anos. Cadê aqui? Eu não tenho ela na relação que eu tenho. E a Ana Cristina já é experiente, né? Já passou dos 30 e tantos. E a Ana Cristina que entra para o Saka. Coloca a bola em jogo em cima da Erika Pão. Levantamento da Prihel de chamando quem? Chamando o ataque da Gleice. Foi na largadinha. Parou no bloqueio. Deu defesa. Levantamento para o ataque da Jéssica. Defesa da Ana Cristina. Paralelo ao levantamento da Dani Terra. Para o ataque da Sueli. Contra o duplo. Foi na largadinha. Essa bola não cai. Prihel de... A Gleice atacou no fundo. Deu defesa da Erika. Levantamento da Ana Cristina. Chamando quem? Chamando o ataque da Sueli mais uma vez. Essa bola não volta mais! Espirrou o taco da Nicole. E o Inondevaro Iri tem 7. Point no ginásio José Corrêa. Que pontaço da Nicole agora. As minhas do SESI nem viram a cor da bola. Exatamente. Foi um ponto muito bonito. E essa bola, se eu não estou enganado, ela ia para fora, hein? Não, não. Essa bola ia cair na quadra. Saque da Ana Cristina para fora. Não é agora que fecha o primeiro set. E no Debaro Iri 24, 23 para o SESI São Paulo. Agora quem vai para o saque é a Gleice. Lembrando que sempre a Gleice tem um bom saque. Vamos ver como ela se sai agora. E vem alteração na equipe do... Do SESI. Entrou a Andressa. Andressa agrandalhou na número 16. Acabou saindo a número 2, Jéssica. Aumenta a sua rede. O técnico Jota Rodofoli no saque da Gleice. Coloca a bola em jogo. Para fora. Final de primeiro set no ginásio José Correia. No erro de saco da Gleice. Fecha o set. Equipe da casa. E no Debaro Iri 25, 23 para o SESI São Paulo. Em 27 minutos e 39 segundos. Um set que o Baro Iri não começou muito bem. As meninas do SESI começaram atacando muito mais. E conseguiram a virada, hein? Até o nosso aqui. O Felipe falou que o SESI ia vencer. Pelo andamento do jogo, né? As meninas atacando muito mais. E não deu outra. Deu o Baro Iri. É. Tem que tirar o chapéu para o time de Baro Iri. E o time do SESI parece que sentiu um pouco o cansaço. A pressão da pequena torcida que está aqui. E acabou cedendo. Vamos ver agora o que vai acontecer. Pressão da torcida? Da pequena torcida. Tem uma pequena torcida. Se você contar, deve ter umas 100 pessoas aqui. E temos uma torcida especial na seleção de camarões. Se prepara no Brasil para, se não me engano, o Campeonato Africano. Agora eu peço desculpa que realmente acabou me fugindo. Mas se prepara aqui no Brasil. Fez amistosos no último domingo, por exemplo, contra o São Cristóvão. São Caetano. Está presente aqui no ginásio para acompanhar o jogo. Então temos torcida qualificada. Mas masculino ou feminino? Masculino, é isso? Não, feminino. Feminino? É a condição técnica ali que você está vendo. Ah, tá. Pessoal, não sei onde o pessoal prepara não. É. Estão aprendendo com o time de Baro Iri. Como se joga. Não, mas já fizeram vários amistosos, né? Contra o Baro Iri, contra o Valinhos, contra o São Caetano. É, eles escolheram a escola correta. É uma escola que está crescendo cada vez mais. E aí? Gostei desse seu comentário, Lia. E no D, levou o sete. O São Paulo vai cair. KKKK. Hashtag. C-H-U-P-A. É isso aí, Felipe? Não é assim, Lia. Não é assim. Tem que ser mais carinhosa. O time já está mal. Aí, se você fala isso, o time fica mais abalado ainda. Pô, vamos dar uma chance. Mas é o que eu falo e eu volto a falar. Enquanto não tirar o Inter da camisa, não vai subir. Oi, desculpa, Felipe. É que eu estou... Tem uma mensagem fora que eu vou ficar me perdendo. Eu percebi, eu percebi. Não, é que enquanto o São Paulo não tirar o Inter da camisa, não vai subir. Que beleza. Comentário aqui da Stephanie Cavalcante. O Zé Panelinha chegou. É um recado para o Felipe. Ó, Felipe, você está causando... Não, não, não. Inimizades nas redes sociais. Poxa, coitado de mim. O que eu fiz? Vai receber suspensão aqui da CoinVoc. É. Poxa. É como eu falei desde o começo. Barueria é meu time. Mas o César jogou um pouco melhor. O que é isso, Barueria é seu time? Vamos ver agora o segundo set. E vamos torcer para o Barueri. Bem, o Felipe diz isso por ele. Porque aqui eu vou continuar dando a partida para vocês. Os dois times já estão de volta em quadra. Agora a equipe da Castro. E no Barueri ataca. É que a gente aqui não fica na cabine de imprensa. Não joga de bola. A gente fica bem atrás da arbitragem. Então a gente vai passar ao outro lado. O Barueri joga à esquerda e ataca para o lado direito. E o time do César realmente joga à direita e ataca para o lado esquerdo. E quem vai começar sacando é a levantadora Nayane. Ela que já está de volta da seleção brasileira. Vai colocar a bola em jogo. No ginásio José Corrêa sempre lembrando que você pode participar no 1197998778. 1197998778. Saque em cima da Nicole. Levantamento da Pre-Heldes. Para o ataque da Gleice. Atacou no fundo. E aí a Sueli. Não fez a defesa. O primeiro ponto do segundo set é do César. E no The Barueri 0, 1 para o César de São Paulo. Vocês podem continuar interagindo também conosco. Está bacana aqui. Vocês encurralando o Felipe aqui nas redes sociais. Mas pode mandar mais que a gente aprova. Mas eu não fiz nada, Rodrigo. O saque da Danisul que vai colocar a bola em jogo. Que hora para mandar mensagem aqui. Saque em cima da Nayane para o ataque da Sara. Usa o bloqueio da Margem e a bola vai para fora. É ponto da Sara. E no The Barueri 1, 1 também para o César de São Paulo. Início de segundo set. E está um jogaço em Osasco. Porque o primeiro César está empatado 32 a 32. Não acaba lá. Coloca a bola em jogo. A Erika Sá aqui em cima da Nicole. Levantamento da Pre-Real. Dispara o ataque da Gleice. Boa bola da Gleice. É ponto do César. Diagonal fundo aqui na onda de defesa. César de São Paulo 2, 1 para o Ino The Barueri. Desceu a mão ali a jogadora do César. A Gleice que subiu bastante de produção nessa temporada. Acabou casando muito bem com este novo time. Comandado pelo técnico José Rodolfo Lino. E vai se destacando até o momento. Saque em cima da Erika. Nayane. Ataque da Feizes. A gente diz que o César é uma equipe bem postada. Que as jogadoras chegam em todas as bolas. Mas agora ninguém foi para ela. Ficou um clarão na quadra. E só deu ela. Feizes. Ficou um olhando para o outro. E aí quem vai? Não foi ninguém. Jogo empatado. 2 a 2. Início de segundo sete. Coloca a bola em jogo. A Feizes em cima da Gleice. Levantamento da Pre-Real. Chamando o Kei. Chamando o ataque da Marjorie. A bola não passou para o outro lado. É ponto do Inô de Barulho. Inô de Barulho. 3, 2 para o César de São Paulo. É, o César está assustado. Daqui a pouco eu vou pedir que você leia essa mensagem. Mas depois desse ponto. Porque é saque da Feizes. Coloca a bola em jogo em cima da Erika Pão. Levantamento da Pre-Real. Ataque da Marjorie. De novo. De novo. A bola bateu na rede. Só que agora conseguiu passar para o outro lado. É ponto do César. Inô de Barulho. 3, 3 para o César de São Paulo. Lia. Domingo tem. Tem jogo do Inô de Domingo? Tem São Paulo e Corinthians. Não, não. Está proibido falar de futebol aqui hoje. Coloca a bola em jogo. A Gleice em cima da Erika. Acabou pegando na linha da Linterra. Ataque da Sueli. Foi para fora. É ponto do César. Inô de Barulho. 3, 4 para o César de São Paulo. A Flávia vai estar nessa com a deprima no domingo? São Paulo e Corinthians? Não. Vai estar de folga. Mas, Rodrigo, eu tenho um amigo. E ele é fissurado no Corinthians. Um abraço, Tito Lívio. Vai ser um amigo, Tito Lívio? Até onde eu sei, não. Mas a gente considera como se fosse. Acabou espirrando o ataque da Sueli. Levantamento da Saraylen. Sueli ataca para o outro lado. Deu defesa da Erika Pão. Levantamento da Priheltz para o ataque. Da Nicole. Desviou no bloqueio. Salvou a bola. Erika sensacional. Doni Terra. Manda de graça para o outro lado. Equipe do Inô de Barulho. Recepção da Erika Pão. Nas mãos a Priheltz. Chama quem? Chama o ataque da Marjorie. Foi na largadinha. Deu defesa da Saraylen de novo. E aí, Doni Terra. Ela foi tentar salvar a bola. Só que ela mandou quase na arquibancada. É ponto do SESI. 5 a 3. Ela acabou recuando para trás. Então, você perguntou se eu vou estar domingo. Eu não vou estar domingo no clássico. Mas vou estar sábado na semifinal. Lá na Arena Barueri. Corinthians e Rio Preto. Pelo campeonato paulista feminino. Aliás, os dois jogos do Corinthians. Às 6 horas, um sábado quebrou. A programação de todas as web rádios aqui em São Paulo. Então, pelo jeito, a Deprima vai estar com futebol feminino. E o Niago e o Rock vai estar com o vôleibol. Então, lá direto de Guarulhos. Na prazível Guarulhos. É, da última vez que nós somos... Que eu tive a oportunidade de fazer um jogo com o Rodrigo lá no mesmo horário. Onde os dois Corinthians jogavam. Deu três torcedores. Três. É complicado. Eles não sabem organizar, né? O futebol feminino precisa tanto de credibilidade. E eles colocam os jogos masculino e feminino no mesmo horário. No mesmo dia. Não dá. Lamentável. É. Mas o time do Corinthians, o feminino, continua bom como foi o da última temporada ou caiu o rendimento? Caiu muito o rendimento. Tendo muito desfalto. Ela só tem uma atleta no banco. Pra você ver como tá o time do Corinthians. Tá bem completado. Nossa. A maioria das atletas estão machucadas. Umas foram embora. Então, caiu muito o rendimento. Foi vice-campeão. Agora, saco da frente. Deixa eu derrubir aqui esse levantamento da Nayane pro ataque da Sara. Passou pelo bloqueio adversário. A Nicole e a Márcia ficaram olhando uma pra outra. Ninguém pegou. É bom tudo. Barulho. E 4x5. Desculpe interromper vocês. Não, sem problema. Sem problema. É que a gente cruzou os assuntos aqui. O que eu acho interessante, Flávio, é que foi vice-campeão. E era um time que tinha tudo pra ser promissor. Mas segue o jogo, Rodrigo. Não segue porque a Sara saca na rede. Roda a equipe do SESI de novo com 2 de vantagem. No Debaro, ele 4x6 para o SESI São Paulo. E agora quem vai para o saque é a Marjorie. Acabei me perdendo aqui no jogo de Osasco. Daqui a pouco eu pego a parcial de quanto está lá no ginásio. José Liberati entre Volinesle e Pinheiros. Vai colocar a bola em jogo. A central. Agora sim. Ali no fundo deu defesa. Levantamento para o ataque da Sueli. Desviar no bloqueio da Dani Suu. Que vai pra fora. É ponto de No Debaroiri. 5x6 ao placar de momento. Agora quem vai para o saque? Ninguém vai para o saque. Estão conversando aí a Sueli. Que foi festejar com as suas companheiras. E vai colocar a bola no jogo aqui no ginásio. José Correia. O público continua chegando. Mas continua muito baixo aqui a presença. Saque da Sueli em cima da Nicole. Levantamento da Prieldes. Chamando o ataque da Nicole. Para do bloqueio da Sara Ellen. Foi muito bem essa entrada. E o jogo está empatado. Nossa, muito bem mesmo. Subiu mais que todo mundo e conseguiu fazer o bloqueio. O bloqueio foi lindo. O bloqueio foi lindo, lindo, espetacular. Nicole, ele conversa com o técnico José Rodolfo Lino. E o saque é da Sueli. Mais uma vez, coloca a bola em jogo. Não põe a bola em jogo. Outro erro de saque da equipe da casa. E não Debaroiri 6x7 para o SESI São Paulo. O Baroiri está com muitos erros de saque, né? Desde o primeiro set. Mas acontece. O erro de saque do time de Baroiri é um erro que não vem só desse jogo. Vem de outros jogos também. Outro jogo, final do primeiro set. Vôlei Nestlé 34, pinho dos 32. O saque é da Jéssica, coloca a bola em jogo. Em cima da Erika, levantamento da Nayori. Chamando o ataque da Erika contra o duplo. Parecia que a Erika ia tentar a largadinha. Mas ela soltou a mão na bola. É ponto de No Debaroiri. Jogo de nome. Matado, No Debaroiri 7x7 para o SESI São Paulo. Ela soltou o braço agora, hein? Que pontaço. É, e o time de Baroiri está mais solto na quadra esse set do que o primeiro. É, com a vitória do set, realmente. Tira a pressão de cima, coloca a bola em jogo. A Sarayla ensaca em cima da Gleice. Levantamento da Priel. Chamando o ataque da Nicole. Atacou na antena. Exatamente, a bola foi na antena. É ponto de No Debaroiri que vira o jogo no segundo set. E No Debaroiri 8x7 para o SESI São Paulo. E ela viu, a Nicole do SESI viu que tocou na antena. E ela saiu comemorando ainda. É o Jô. É que a Nicole é uma caca velha, né? E a Sarayla tenta ganhar no grito. Coloca a bola em jogo. A Sarayla, hein? A bola foi para fora. Quase que a jogadora do SESI ali. Uma tropeçou na outra. É ponto do SESI. 8x8. Agora quem vai para o saque é a Nicole. Já posicionada, a ponteira. Outra ex-atleta do São Caetano. Na última temporada. Coloca a bola em jogo. A ponteira saca em cima da Sueli. Levantamento da Nayane. Chamando o ataque da Erika. Largadinha que deu defesa da Erika. Pão muito bem posicionada. Levantamento da Prihelds para o ataque da Danissuco. Deu defesa no fundo da Sueli. Levantamento da Nayane de Manchete. O ataque é da Erika contra o duplo. Defesa no fundo da Jéssica. Prihelds. Danissuco de novo na largadinha. Deu defesa. Estava muito bem a cobertura da Feizes. Levantamento para o ataque da Sarayla. Do fundo. A bola não passou para o outro lado. É ponto do SESI. De novo em vantagem. Rindo de barulho de 8-9 para o SESI São Paulo. Mas foi uma bela jogada. E no outro jogo da noite está difícil. Lá em São Caetano a gente achara alguma parcial. Entre São Caetano e Valinhos. Saque da Nicole. Levantamento da Nayane. Ataque na China da Feizes. Viu na rede. Deu defesa da Jéssica. Salva a bola ainda. Prihelds. Para o ataque da Nicole do fundo. Tinha força da bola. Deu defesa da Sara. De novo. Feizes na China. Salva a bola. Erika Pamp. Prihelds faz o levantamento para o ataque da Jéssica do fundo. Essa bola não volta mais. Bom ataque da Jéssica. É ponto do SESI. O que está acontecendo? SESI abre dois pontos. Barueri reage. SESI de novo abre dois pontos. Como acontece agora? 10 a 8. É. SESI agora deixou as meninas do Barueri no chão. Agora abre dois pontos de vantagem. Igual no primeiro set. É. Mas o time de Barueri tirou a mão um pouco. Mas tem o jogo na mão ainda. Saque curto da Nicole em cima da Erika. Levantamento da Nayane. Ataque na pipe. Ataque na pipe da Sara. É bom. Um turno no Ino de Barueri. 9 a 10. Segundo sete. O ginásio José Correa. Quem vai para o saque agora é a levantadora Nayane. A jogadora se destacou na última temporada e foi convocada pelo técnico José Roberto Guimarães na renovada seleção rumo a Tóquio 2020. Coloca a bola em jogo. Saca em cima da Nicole. Levantamento da Prielges. Para o ataque na pipe da Jéssica. E a arbitragem deu o quê? Deu invasão da linha dos três metros. É ponto de Nô de Barueri. De novo o jogo está empatado. 10 a 10. Quem vai para o que segue no saque é a Nicole. A número 2 do Sese. A Jéssica acabou dando uma invasão de quadro ali. Acabou sendo o ponto do Barueri. Quando você entendeu a Nicole, entenda-se. Nayane coloca a bola em jogo em cima da Nicole. Levantamento da Prielges. Não voltou de graça. Mas acabou bloqueando ali a Prielges. Levantamento para o ataque da Erika. Passa pelo bloqueio da Prielges. Não deu defesa da Jéssica. E não deu para ele. E de novo está em vantagem no marcador. 11 a 10. A Erika que errou muito no primeiro set. Vem fazendo a diferença agora nesse segundo set. Acho que ela tomou um copo d'água. Tomou uma descansada. Tomou uma água milagrosa. Coloca a bola em jogo. A Nayane em cima. A Nicole mais uma vez. Levantamento da Prielges. Mandou de segunda. Como joga a Prielges. Que bela bola. É ponto do Sese. No De Barueri. 11 a 11 também para o Sese. São Paulo. Que visão, né? Que deixadinha. Espetacular. É. O time do Sese é muito guerreiro. Mas eu volto a lembrar. O time de Barueri está com o jogo na mão. Se o time de Barueri apertar... É... Abrindo. Eu volto a lembrar. Quando você disse isso... Saque da Dani. Suco direto para fora. Roda o equipe da casa. E no De Barueri do 12. 11 para o Sese. São Paulo. Eu disse isso agora há pouco, meu amigo. É que você está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Você não consegue perceber. Trabalho aqui é estafante. Eu acho que eu estou com o Rodrigo, hein? Não, não. Mas eu falei. Dando uma de João sem braço. Saque em cima da Erika. Levantamento da Priel. Diz. O ataque da Gleice para fora. Nossa. Pegou muito mais na bola a Gleice. É ponto do Barueri que abre a sua maior vantagem no set. No De Barueri. 13 e 11 para o Sese. São Paulo. O Gleice acabou pegando forte demais. A bola acabou saindo da quadra. Saque da Erika. Coloca a bola em jogo. Em cima da Nicole. Levantamento da Priel. Diz para o ataque da Gleice. Desviou no bloqueio. Deu defesa no fundo? Não. Não deu defesa. É ponto do Sese. E no De Barueri. 13 e 12 para o Sese. São Paulo. Agora quem está com a vantagem é o Barueri, né? Sese fez um ponto agora. Acabou esbarrando ali na jogadora do Barueri. Saindo. Mas o Inodê abre um ponto de vantagem. É. É como eu falei e volto a dizer. O time de Barueri tem o jogo na mão. Saque da Priel. Deu defesa no fundo. Levantamento da Nayane. Para o ataque da Sueli. Deu defesa na diagonal da Erika Ponte. Tenta salvar a bola. Gleice. Mas essa bola não volta mais. É ponto do Inodê Barueri. Que abre de novo. 2 de vantagem. 14 a 12. A bola agora que o Sese nem viu, né? A bola acabou saindo para fora da quadra. É o belo ponto do Barueri. É. Rodrigo, eu estou para te dizer que o Barueri vai ser campeão paulista. Saque da Feiza em cima da Gleice. Levantamento da Priel. Desataque da Marjorie. A bola não passou para o outro lado. É ponto do Inodê Barueri. Que abre 3 de vantagem. E se passasse, a Sueli já estava ali no bloqueio. Muito bem postada. É a maior vantagem do Barueri na partida. Tanto que no último sete abriu os dois pontos. Já no final, quando fechou. 15 a 12. E o pessoal das redes sociais podem continuar mandando mensagens para o Felipe aqui. A gente quer encurralá-lo aqui no canto. Não, sem problema. Pode encurralar, né? E é o seguinte. Como eu falei, eu volto a dizer. Barueri vai ser campeão paulista. Que beleza. Então amanhã teremos aqui na Going Rocking também de novo em rede com a Deprima. Campeonato paulista de vôlei masculino a partir das 8 da noite. São José Vôlei e Corinthians Guarulhos direto no ginásio do SESI na cidade de São José dos Campos. Pois a Deprima acho que vai com o futebol. Só não sei se é Corinthians ou se é Santos. Daqui a pouco confirma aqui para a gente a Flávia. Corinthians. Vamos, Corinthians em dose dupla na noite de quarta-feira. É, Rodrigo. Aí ele faz uma pergunta. Existe favorito para o jogo de amanhã? Corinthians. Era apenas para saber. Saque da FIIS. Coloca a bola em jogo. Para fora. Roda a equipe do SESI. E no depareio de 15, 13 para o SESI São Paulo. Eu estou tentando aqui achar alguma notícia lá de São Caetano do Sul. Mas está complicado, viu, pessoal? Então assim que a gente souber alguma coisa de São Cristóvão, só de São Caetano e Renato Avalenos Country, nós passamos para vocês. Beleza? E agora quem está no saque é a Gleice. Coloca a bola em jogo. O SESI vai perdendo por dois pontos. Saque em cima da Erika. Voltou de graça! Voltou de graça! E a Marjorie deu uma pancada na bola. É ponto do SESI que encosta no marcador. E não deu barulho de 15, 14 para o SESI São Paulo. E segue no saque a Gleice. Realmente é muito barulho. Vocês estão escutando o barulho, o barulho. E ele está insuportável. Não, hoje eu não sei se é pelo estádio que está vazio. Eu não sei o que acontece. Hoje o barulho está muito maior do que o de comum. O saque é da Gleice. 15 a 14 e coloca a bola em jogo. A ponteira saque em cima da Sueli. Acabou espirrando o taco. Salva a bola ainda a Erika para o ataque da Sueli do fundo. Deu defesa no fundo da Gleice. Levantamento da Prihelges. Ataque da Jéssica! Deu defesa na diagonal. Levantamento para o ataque da Sara! A Sara até é uma mão pesada, mas a bola voltou de graça ainda. Dani Terra, Nayane. De novo o Sara no ataque. Parou no bloqueio da Nicole. Mas essa bola não cai. Nayane de graça para o outro lado. Prihelges, Marjorie. Ataque na pipe da Gleice! A bola desvia no bloqueio da Sara Eli. Vai para fora. É mais um ponto do SESI que empata o segundo sete. E mais um ponto da Gleice. Bem se destacando também nesse primeiro segundo sete. Jogo empatado. 15 a 15. O SESI foi tirar uma diferença de três pontos. Segue no saque. A Gleice coloca a bola em jogo. Saque flutuante em cima da Sueli. Voltou de graça! Nicole, mas a Nayane não conseguiu bloquear. Levantamento da Erika Pão para o ataque da Gleice. Gleice do fundo. Deu defesa ali. Levantamento. Chamando a Nayane. A Sueli! Defesa da Erika Pão mais uma vez. Salva a bola. Marjorie. Ataque é da Nicole para o outro lado. Tira força da bola. Deu defesa mais uma vez. Nayane. Ataque da Sueli. E a bola! Bateu na rede. Deu defesa da Prihelges. Levantamento da Marjorie. Ataque da Gleice do fundo. Desviou no bloqueio da Sara Ellen. Salva a bola de novo a Sara. Levantamento da Nayane de Manchete. De novo ataque da Sueli. Na diagonal em cima da Erika Pão. Belo rali. Levantamento da Prihelges para o ataque. Da Jéssica Fui na largadinha. Do defesa da Dani Terra. Levantamento da Nayane. De novo ataque da Sueli. Defesa no fundo da Gleice. Levantamento da Prihelges. Gleice do fundo! E aí a Gleice de novo. Perdeu a força da bola. Atacou muito mal. 16 a 15. Muito mal mesmo. Foi muito forte. E o destaque também é para o técnico do César. O José. Ele está quase entrando na quadra. E ajudando as meninas no ataque. E o pior é que é verdade. E ele só com a mão aqui na boca. E ele está quase entrando. E agora em versão de 5-1 no Inodebaru. Eles estão em quadra. Número 6, Ana Cristina. E a número 10, Tainara. Saem a número 14, Sara. E a número 12, Nayane. 16 a 15. Vai colocar a bola em jogo na Ana Cristina. Saca flutuante em cima da Gleice. Levantamento da Prihelges. Chama quem? Chama o ataque da Marjorie. Passa pelo bloqueio adversário. É mais um ponto do César. O jogo está empatado. 16 a 16. E jogo em Osasco. Segundo 7. Volei Nestlé 14. Pinheiros 12. Ótimo resultado para o Barueri. Lembrando, se o Barueri vencer por 3 a 0 ou por 3 a 1. Chega a 12 pontos. E se o Pinheiros não somar contra o Volei Nestlé. O Barueri fecha essa fase de classificação na primeira colocação do Campeonato Paulista. É, mas eu acho que vai ganhar de 3 a 0. Tanto faz. Vai ser primeiro de qualquer jeito. O saque da Marjorie em cima da Sueli. No fundo do levantamento da Ana Cristina. Para o ataque da Tainara. Foi na largadinha. Deu defesa da Nicole. Levantamento da Prihel. Chama quem? Chamou o ataque da Jéssica contra o duplo. Defesa da Ana Cristina na diagonal. Levantamento da Dani Terra. Para o ataque da Tainara. Passou ali. Deu defesa da Nicole. Levantamento da Prihel. Ataque da Jéssica. De novo! Passa pelo bloqueio duplo. É ponto do Céssica. Que vira o jogo no segundo set. Céssica 17. Não deu barulho em 16. Virou. Por um ponto, hein? Que continua pau a pau. Ô Flávio, eu acho que tudo que o Felipe disse acontece ao contrário. Ele disse que o Céssica ia ganhar no primeiro set. Foi lá e tomou virada. Diz que o Barueri ia ganhar fácil o jogo. Tá tomando a virada de novo. É, ele falou que vai ganhar por 3 a 0, né? Então, tão esperto com ele. Rodrigo, você não vai ganhar na Mega Sena. Levantamento da Ana Cristina. Ataque da Sara Ellen. E a bola foi pra fora. É ponto do Céssica. E não deu barulho em 16. Céssica 18. Não, peraí. Não, tem um erro agora aqui do placar. Foi ponto do Céssica, não do Barueri. Eu acho que ninguém percebeu do Céssica que ninguém tá reclamando ainda. De 17 a de 17. O jogo tá bom até o momento, né? O Barueri venceu o primeiro set. Agora sim tá corrigido. Mas o Céssica faz um jogo bem parelho. É, o Céssica vem jogando bonito. E, como eu falei, eu volto a falar. O Barueri tem o jogo na mão. É que se jogar forte, acaba rápido. Então, vamos jogar um pouquinho mais fraquinho pra prolongar o jogo. Pra ficar um jogo legal, gostoso. É, se o Barueri se concentrar mais no saque, a gente consegue abrir mais um pouco de vantagem. Porque errar muito no saque também prejudica muito. E o Céssica, eles concentraram mais no bloqueio. Porque o Barueri tá afimando e atacando bastante. Sim, sim. E o bloqueio de Barueri é forte. É um bloqueio duplo que sobe e sobe bonito. Tanto é que eu não sei a quantidade de pontos de bloqueio até esse momento. Mas foi bastante. Foi bastante. Nem coloca isso em discussão, porque a gente não tem aqui como fazer a contagem dos pontos. O jogo vai ser reiniciado com o saque da Marjorie. 16 e no de Barueri, 18 para o Céssica. Neste segundo sete, coloca a bola no jogo. A central saca em cima da Sueli. Levantamento da Ana Cristina. Chama na bola rápido da Saraylen. Deu defesa da Priheldes. Levantamento da Jéssica. Ataque da Gleici do fundo. Deu defesa de novo da equipe de Barueri. Levantamento da Saraylen pro ataque da Sueli. Desenvolve o bloqueio da defesa da Gleici. No fundo, levantamento da Priheldes. Ataque da Jéssica. Na diagonal. Deu defesa da Ana Cristina. Levantamento da Ana de Terra. Ataque da Sueli mais uma vez. Acabou explodindo na margem. E foi pra fora. É ponto do Inô de Barueri. Inô de Barueri, 17 e 18 para o Céssica. São Paulo. E amanhã tem mais vôleibol nessa transmissão conjunta da Goiwok. Com a deprima. A partir das 8 da noite. São José Vôlei e Corinthians Guarulhos. Direto de São José dos Campos. Saque da Sueli. É a chance da equipe da casa. Conquistar o empate. Nessa segunda parcial. Já vem só a primeira por 25 a 23. Coloca a bola em jogo. É em cima da Erika Pão. Levantamento da Priheldes. Chama quem? Chama o ataque da Jéssica. E o ataque foi pra fora. O jogo está empatado de novo. Empatado de novo. Continua. Tá igual o jogo que tá acontecendo lá. Nestlé e Pinheiros, né? Isso. Tá bem empatado. Tô vendo aqui agora. Tá 17 e 16 para o Nestlé. Tá a mesma coisa aqui. Dois jogão. Saque da Sueli em cima da Gleice. Levantamento da Priheldes. Bola rápida da Danissugu. Bora no bloqueio da Saraele. Mais um ponto de bloqueio. Tem alguma questão ali, porque eu acho que a Tainara acabou gritando ali quando fez o bloqueio. E a Danissuco ali conversa, pede calma. Porque é aquilo, né? Pra quem não conhece o vôlei, diz-se a regra, né? Aquela que não está na regra do jogo. Que comemora o ponto virado pelas suas companheiras, né? Não para o time adversário, porque isso pode causar uma inimidade. E foi o que reclamou agora. Danissuco e Diogo de novo paralisado pelo técnico Jotai Rodolfo Lino. Porque o barulho virou a partida mais uma vez, 19 a 18. É, vai ser 3 a 0, Rodrigo. Viu, Flávia? 3 a 0. Sabe aquele 1 que eu tinha dado pro SESI lá atrás? Eu retirei. Ou os nossos ouvintes estão concordando com você, ou eles tiraram da nossa transmissão, né? Ficaram nervosos, tiraram... Vamos ver daqui 5 minutos o que o Felipe vai falar. Vamos aguardar. Vai falar que vai ser um jogaço, decidido, um tie-break, sem favoreitos. Não, não, não. Eu senti que vocês estão contra mim. Não, não. Nunca, nunca. Jamais. Saque da Sueli, 19 a 18 para a equipe da casa. Vai colocar a bola em jogo, a ponteira. Saca em cima da Gleice. Levantamento da Priheld, chamando quem? Chamando o ataque da Nicole! Deu defesa no fundo da Sueli. Levantamento da Daminterra para o ataque da Erika. Contra o duplo foi na largadinha. Defesa da Nicole. Levantamento da Jéssica de Manchete. A Gleice manda de graça para o outro lado. Recepção da Sueli. Levantamento da Ana Cristina para o ataque da Tainara! Passa pelo bloqueio. O adversário é mais um ponto do Baruerini. Que está a 5 de fechar o segundo set. Mais 2 de vantagem na conta do Baruerini. Vai chegar a 4 de vantagem, hein? Saque da Sueli, 20 a 18. Coloca a bola em jogo, a ponteira saca em cima da Gleice. Levantamento da Priheld, desculpe, para o ataque da Nicole. No fundo! O ataque foi para fora! Já viu o trecho ali, pô. Vai chegar a 4. O Inode Baruerini está a 4 pontos de fechar o segundo set. Inode Baruerini 21, 18 para o SESI São Paulo. Se souber utilizar esses 3 de vantagem, fecha o set. Saque em cima da Erika Pão. Levantamento da Priheld, chamando o ataque da Nicole. Foi na largadinha, deu defesa. Levantamento da Ana Cristina. Ataque na pipe da Sueli! Defesa da Gleice. E a Nicole mudou para o outro lado, parou no bloqueio. Deu defesa de novo, Priheld. Ataque da Jéssica! Abriu a diagonal e foi bola boa! É ponto da garota, é ponto do SESI. No Inode Baruerini 21, 19 para o SESI São Paulo. Rapaz, o que mais me chama a atenção é que a Nicole, ela corre, ela briga com ela mesmo, ela xinga ela mesmo e ela volta para o jogo, olhando para o time de Baruerini, encarando o time adversário. Então eu chego à conclusão de quem está causando a polêmica inteira é ela. Aquilo, a culpa é sua e você coloca quem você quiser, né? Saque da Jéssica, em cima da Daniterra, levantamento da Ana Cristina, chamando o ataque da Erika. Passou pelo bloqueio! É ponto do Inode Baruerini que está a 3 de fechar o segundo set. Inode Baruerini 22, 19 para o SESI São Paulo. Que pontaço da Erika agora para cima da Danussuco. A bola saiu até girando de tão forte que foi. Saque da Sarah Ellen. Vai colocar a bola em jogo, a central. Em cima de ninguém. Em cima da Erika. A bola bateu na rede e é ponto do SESI. 22 a 20. Olha, acho que já foram uns 4 pontos na rede. É, o Baruerini não está se concentrando na hora do saque. Está desde o primeiro set errando muito, hein? Mas isso eu acho que é um problema do time do Zé, porque a seleção é igual. Saque da Nicole em cima da Daniterra. Levantamento da Ana Cristina, chamando o ataque da Tainara. Para no bloqueio! Ponto de bloqueio da Glêncio SESI em costa. E se o Baruerini não fizer os próximos 3 pontos, não vai ser a diferença de 4, Felipe. E aí, como que fica? Não, a diferença de 4 era naquela hora. Agora a diferença caiu. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Agora só está 1, né? É. É o que você falou. Tinha que saber administrar. Não souberam. Saque de novo da Nicole. Coloca a bola em jogo. Saque tático em cima da Erika. Levantamento da Ana Cristina. Para o ataque da Erika contra o duplo. É ponto da Erika! Olha, grande nome do segundo set. Erika. O que ela fez de ruim no primeiro, ela compensou no segundo. Isso, consertou tudo no segundo. E desfaz a inversão do 5-1. O técnico José Roberto Guimarães está em quadra. Novamente a número 14, Sarah. A número 12, Nayane. Sai a número 10, Tainari. A número 6, Ana Cristina. Normalmente, como quase sempre acontece. A levantadora vai para o saque. E a oposta vai para a rede. O Baruerini está a 2 pontos de fechar o segundo set. 23 a 21. Nayane vai batendo bola tranquilamente. Coloca a bola em jogo. Saque em cima da Erika Pão. Acabou espirrando o taco. Saque. Opa, levantamento da Prihels. Ataque da Gleice para o outro lado. Em cima da Sueli. Levantamento da Nayane. Chamando o ataque da Sarah. Defesa no fundo da Nicole. Levantamento da Prihels. O ataque é da Gleice. Desviando o bloqueio. É ponto do Sesi. O segundo set segue indefinido. E no Debarueri, 23 a 22 para o Sesi São Paulo. Agora vem alteração. Como sempre acontece em todos os jogos. Entrada da Bruna Caixeta no lugar da Dani Suco. No final do set. Para essa cara. É, e ela já entrou nesse jogo para sacar também. É, em todos os jogos. Vai para mim que é em todos os jogos que isso acontece, Felipe. Não sei porquê, que a Dani Suco começou sacando muito bem também, né? Podia dar uma confiança a mais para a sua central. Saca em cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane. Bola rápida da Sarah. Deu defesa da Nicole. Na verdade foi o ataque da Fihels. Levantamento da Bruna Caixeta para o ataque da Gleice. O jogo está empatado no segundo set. Está explicado por que ela entrou? Porque o passe foi dela. Também, Felipe. Também. É levantadora, né? Ela tem que fazer levantamento ali. Ela fez um passe lindo. Vai colocar a bola em jogo. 23 a 23. Saca em cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane de Manchete para o ataque da Erika. Montou o bloqueio da defesa no fundo da Nicole. Levantamento da Prihel. Chama quem? Chama o ataque da Gleice. Largadinha. Salva a bola em equipe de barulho ainda. Dani Terra manda de graça para o outro lado. É a chance do César virar do jogo. Recepção da Nicole. Prihel diz. Ataque na ponta da Gleice mais uma vez. O César vira o jogo e tem set-pont no ginásio José Correa. Inacreditável. A Bruna entrou e mudou o jogo. Mudou o jogo. Mudou e sim tirou o jogo. Ela colocou fogo no jogo. Agora a alteração na equipe do Inô de Barulissa. Enquadra a número 13, Fran. Quem sai é a número 15, Ferrisis. Parece que a Sueli está sentindo algum desconforto. Na região do joelho. Tanto que teve que receber um atendimento ali rápido. Embadra. Mas continua no jogo porque o César tem set-pont. Eu já prevejo a enxurrada de comentários com a hashtag CHUPA para vocês. Não, eu estou apenas narrando aqui o jogo. Coloca a bola em jogo. Abra na caixeta. Saca em cima ali no vídeo de quem. Levantamento da Nayane para o ataque da Sarah. Defesa no fundo da Nicole. Levantamento da Jessica para o ataque da Gleice. Atacou no fundo. Defesa da Nayane Terra. Levantamento da Nayane. Contra-ataque com a Sarah. Desvia no bloqueio. Defesa da Jessica. Priel diz quem ataca. Ataca a Gleice. Final de segundo sete no ginásio José Correia. E o César. A todos. Vitória do César em São Paulo. 23 a 25 em 30 minutos e 24 segundos de duração. Não foi vitória do César. Foi vitória da Bruna. Porque ela mudou esse jogo. Se não fosse ela, não teria acontecido isso. Olha, acho que eu vou acordar, hein? Entrou muito bem ligadaça no jogo. Eu, se eu fosse o técnico, eu não tirava ela. Eu mantinha ela no jogo. Mas aí entra a questão também do começo do primeiro set. O César estava muito bem porque estava sacando bem. E assim estava tirando o passe adversário. Como foi com a Bruna novamente, né? Ela sacou bem. E aí o Barueri não se encontrou mais na recepção. E final de sete. E o Barueri abriu aqueles três pontos de vantagem. Poderia ter levado sacando bem. Mas acabou errando no Saks. Acabou prejudicado. É, mais uma vez eu falo. O Saks não é só um problema do Barueri. É um problema da seleção brasileira. Conclusão. Logo, é um problema do Zé que ele tem que consertar isso. Olha, você está causando muita discórdia aí. Não, não. Eu não quero causar discórdia nada. Só que acompanha a seleção e acompanha o time do Renaudet. Você vai ver que o único problema deles é o saque. Olha o recado para você aqui da Lia. O Felipe já pode voltar a torcer para o César. É, o Stébio e o Nodan. É, Lia. Eu acho que eu vou ter que torcer para o César. Porque como o Rodrigo disse, tudo que eu falo acontece o inverso. Então, vamos lá. Felipe, quem vai ser campeão brasileiro de futebol? Se eu falar o Corinthians, vai ser o Grêmio, né? Você vê que o Grêmio e nada é a mesma coisa. Mas vai ser o Santos. Porque o Santos tem mais chances que o Grêmio. Quem vai ser rebaixado, Felipe? Ah, está na cara, né? Isso não precisa complementar. Os rebaixados serão Chapecoense, Sport, enfim, vamos lá. Meu forte não é futebol, meu forte é vôlei. Que beleza. Então, diga aí quais serão os confrontos da próxima fase, então, já que você já sabe. Estou pensando em basquete, meu forte. Só um momento. O vôlei Nestlé fechou, então, o segundo set, 25 a 23. Ótimo resultado para o Barueri, se o Barueri vencer o jogo. Lia, eu não estava torcendo para o César, eu estou sendo imparcial. Porque a minha torcida é para o único time. E o Rodrigo sabe disso. Que time que é, Rodrigo? Oi? É, Rino D, claro. É o que eu falo. Repetindo, essa é a sua torcida. Talvez a Flávia, que é daqui de Barueri. Não vamos confundir as coisas aqui. Senão, depois eu recebo uma enxurrada de comentários do pessoal me xingando pela internet. Isso é com vocês, porque todo jogo de vôlei eu estou presente. Aí, se o pessoal começar a implicar comigo, eu vou ter problemas. Não, eu sou apenas um convidado. Eu sou apenas um convidado. E eu costumo dizer que eu morava na Zona Sul de São Paulo. Casei e vim para a Zona Oeste para o Barueri. De Barueri eu não saio mais. Barueri é minha vida. Barueri me acolheu. É, por isso que eu acolho tão bem e torço para esse time de Barueri. Que beleza, é. Mas faltou a declaração de amor, né, agora. É, isso que eu ia falar. Falou bonito agora. Não, não, é que, assim, eu tenho um verdadeiro apreço mesmo pela cidade de Barueri. Veja, que cidade tem uma feira de terça-feira espetacular? Nenhuma, nenhuma, meu amigo. Aliás, é um convite, né, para quem quiser acompanhar os jogos aqui no ginásio José Corrêa. Às sextas-feiras, em frente ao ginásio tem uma feira gigante, gigantesca à noite. O pessoal sai lá, come um pastel, volta aqui para dentro. Acho que quem não gosta muito são os comerciantes, né, galera. Que acabam tendo prejuízo. E recomeça o jogo. Opa, a gente acabou se perdendo aqui. Saca em cima da Erika. Levantamento da Nayane para o ataque da Sueli. Deu defesa no fundo. Levantamento da Marjorie para o ataque na pipe da Nicole. O terceiro sete começa como aconteceram os dois primeiros, como foram os dois primeiros. Ponto do Sesi no The Barueri 0, 1 para o Sesi. É, Rodrigo, o jogo começou forte. Agora vamos ver. Barueri, é o que eu falo. Apertou, consegue. O saque de novo aqui da equipe do Sesi, mas está sendo ali paralisado para a limpeza da quadra. Lembrando que você pode interagir conosco aqui através das redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Ou então mandando mensagem direta para a gente no nosso WhatsApp no 1197998778. 119799878. Essa transmissão conjunta da GOMIROC com a DEPRIMA. E aí a Prihelt saca na rede. Ponto do Barueri. É isso aí, estava na hora de sacar errado também, né? Tinha que ter uma pelo menos, né? Não é só o Barueri. Comentário aqui da Drix, acho que foi para a Lia, não para mim, né? Não sei, aqui depois ela responde. Saque da Feizes, levantamento da Prihelt para o ataque da Jéssica. Desvia no bloqueio da Sari, vai para fora. É ponto do Sesi. E no The Barueri, 1, 2 para o Sesi. São Paulo. Independente de quem ganhar o jogo, aqui a gente pode dizer que esse campeonato paulista está muito bom. Tem muita gente falando que o campeonato está nivelado por baixo. Mas está muito bom, tanto que o atual campeão é o penúltimo colocado. E as equipes estão muito bem. O Barueri, o Sesi, o Pinheiros está com o timaço. Equipe de Bauru. Saque da Gleice em cima da Erika. Levantamento da Nayane. Ataque da Sara Ellen. Parou no bloqueio. É ponto de bloqueio da Marjorie. É ponto de bloqueio do Sesi. Faz 3 a 1. O campeonato está tão bom que o Nestlé veio jogar aqui com o Barueri. E o Barueri acabou vencendo por 3 a 0. Um resultado que não era tão esperado por elas serem as atuais campeãs. É, Rodrigo. Mas vamos lembrar também, Rodrigo e Cláudia, que o time de Osasco ficou completo agora. Saque da Gleice em cima da Erika. Levantamento da Nayane para o ataque da Sueli. Bancada na bola. É ponto do Inôte Barueri. Inôte Barueri, 2, 3 para o Sesi São Paulo. Mais equipe de Barueri também, né? Ficou sem as suas principais atletas durante um bom tempo. A Nayane, a Dinara, que nem sei o outro ali no banco de reservas. A Sara Ellen. Três jogadoras de seleção brasileira. Esse que chega a polonesa. Vai chegar, acho que daqui a pouco vou confirmar aqui com o Luiz. Saque em cima da Jéssica. Levantamento da Prihelges. Ataque da Nicole. Parou no bloqueio da Sara Ellen, mas voltou ainda. A equipe do Sesi. Largadinha da Jéssica. Deu defesa. Levantamento da Nayane para o ataque da Sueli. Ataque no fundo. Defesa da Erika Pão. Levantamento para o ataque da Gleice. Tirou a força da bola em cima da Sara. Levantamento da Nayane. De novo ataque da Sueli. Largadinha. Defesa da Prihelges. Levantamento de ninguém. Ninguém foi para a bola. É ponto do Indeau de Barueri. O jogo está empatado no terceiro sete. Mas, Rodrigo, falando do time de Osasco. O time de Osasco, houveram muitas saídas e reposições. Só que o time de Osasco não estava entrosado como estava de Barueri. Entendeu? As peças novas que chegaram demoraram para se entrosar. O time está completo agora. Mais um erro de saque. Erro de saque da Sara. Comentário aqui do... Cara, sinceramente, eu sei que você já participou aqui das nossas transmissões. Só que eu esqueci o seu nome. Hashtuc. Está com a hashtag Team Nicole Baus. Uol, vamos César, eu acredito. Hashtag Gol César. Você pode falar para a gente, sinceramente, pessoal. O que a Nicole Baus está participando? Eu sou totalmente perdido nesse mundo. Trabalho o dia inteiro, então não tenho tempo de saber coisas do mundo das celebridades. Lia, eu concordo com você. Quando o Zé estava na seleção, a Arielle estava participando mais. Saque. Dá margem direto para fora. Roda a equipe da casa. No Debarueri 4, 4 para o César de São Paulo. A Arielle entrou no jogo, se não me engano, foi contra o próprio vôlei Nestlé. Teve um jogo que nós fizemos que ela começou como titular, mas porque a Erika não estava bem, né? Então, por isso que ela começou com aquele jogo na Copa São Paulo, desculpem. Saque em cima da Gleice, da Sueli, levantamento da Pri Heldes. Ataque da Jéssica! Bola, boa! É ponto do César no Debarueri 4, 5 para o César de São Paulo. Nesse meio tempo, estreia na equipe da casa. Entrou em quadra, número 4, Ednara. Foi descansar a número 14, Sara. Ednara tem uma cara de ser novinha, né? Tem, tem, é novinha de tudo. Coloca a bola em jogo a Jéssica. Em cima de quem? Em cima da Erika. Levantamento da Nayane, chama quem? Chama o ataque da própria Erika. Parou no bloqueio! É ponto de bloqueio da Pri Heldes. E o César já abre 2 de vantagem no Debarueri 4, 6 para o César de São Paulo. Você falou da Ednara? Ela tem 21 anos. Nossa, mas ela parece ter uns 14, 15. Olha o pessoal aqui reclamando contra o Cé, hein? O fã-clube da Arielle é perverso, hein? O pessoal concordaram com você, Felipe. Daqui a pouco a gente... Olha aqui as mensagens. Saque da Jéssica em cima da Dani Terra. Levantamento da Erika para o ataque. Da Sueli no fundo, deu defesa. Levantamento da Pri Heldes. Chamando quem? Chamando uma pipe. A Gleice desvia do bloqueio da Sarah Ellen. Essa bola não volta mais! O César abre 3 pontos de vantagem no Debarueri 4, 7 para o César de São Paulo. O que aconteceu com o time de Barueri? Alguém anotou a placa do caminhão? É, não só do Barueri. O César também está jogando muito bem, né? Como vocês são de Barueri, vocês só dão em fazer a equipe da casa. Mas o César, como já dissemos, é uma boa equipe. De novo, quem vai para o saque é a Jéssica. Em cima de ninguém. Tentou sacar em cima da Sueli, mas a bola saiu. No Debarueri 5, 7 para o César de São Paulo. Então, os comentários aqui. A Lia concordando com o Felipe, dizendo que a Arielle estava jogando bem. E a Jéssica, dizendo que o Zé só coloca a panelinha dele. E eu senti um remorso, hein? E eu lembro que na época, Rodrigo, você até comentou comigo que a Arielle tinha vindo, se eu não me engano, do Osasco, não foi? Não. Não. Levantamento da Perreira, o desataque da Dani Suco, do defesa. Levantamento da Nayane, ataque da Erika! Bola, boa, é ponto! No Debarueri, no Debarueri 6, 7 para o César de São Paulo. Jogadores que vêm do Osasco aqui. Acho que só a Sarela que saiu direto do vôlei de CD para cá. Eu não lembro qual time, mas você chegou a comentar que no outro time a Arielle estava jogando bastante. Saque da Sarela em cima da Gleice, levantamento da Perreira, o desataque da Dani Suco, deu defesa da Sueli no fundo, levantamento da Nayane, ataque da Erika, espetou no fundo, deu defesa da Nicole, levantamento da Perreira de Manchete, a Gleice ataca de graça para o outro lado, defesa da Sueli, levantamento da Nayane para o ataque da Erika, parando o que é da Dani Suco, mas deu defesa, levantamento para o ataque da Erika mais uma vez, tirou a força da bola, deu defesa no fundo, levantamento da Perreira, o desataque da Nicole! Sueli! E a bola foi para fora! O Ino de Maroni conquistou o empate no terceiro sete, sete a sete, agora vem reclamação da equipe do César. É de desafio, já falei! Não entendi o porquê. Porque eles estão alegando que a bola pegou na Sueli, não pegou. Não, talvez de um desvio na rede, porque da Sueli realmente foi claro que não houve desvio para a gente que está aqui na frente dela. Obviamente, saque da Sarayla em sete a sete, coloca a bola em jogo, em cima da Gleice, levantamento da Prihelges, chamando o ataque da Dani Suco! Saiu muito bem na China! Ponto do César no debate de sete, César e São Paulo, oito. E a Flávia concorda com quem nessa briga aí, Flávia? Das fãs da Arielle? Ou nem preferem se manifestar, causar inimizades como o Felipe? É melhor ficar de fora, né? Não, não, eu estou de fora, só estou acompanhando, eu gosto de um belo espetáculo. Ataque de Dinara, deu defesa no fundo da Ericka Pão, levantamento da Prihelges de Manchete para o ataque da Gleice! Outro erro da Gleice no ataque, é ponto! No Ido de Barueri, jogo empatado mais uma vez, oito a oito. Mais uma vez o Barueri procurando o resultado, né? Saindo atrás e conseguindo empatar. É, é, mais uma vez. Opa, opa, desculpa aí pessoal, saque da Naiane, coloca a bola em jogo, em cima da Nicole, levantamento da Prihelges, para o ataque da Dani Suco mais uma vez, e a defesa no fundo da Nicole, não pegou bem no ataque, levantamento da Naiane, ataque de Dinara! É, ponto de no Ido de Barueri, no Ido de Barueri, nove e oito para o SESI São Paulo. Buscando o resultado, empatando, saindo na frente, e não somente administrar a partida. Exatamente, abre dois, três, mas não sabe administrar. Vai chegar onze, onze e oito, quer ver? Isso aqui não vai administrar, vai virar. Aí vai lá e saca na rede. Saca da Naiane. Vai batendo bola ali, tranquilamente. O que a gente pode falar é que está um jogaço de vôleibol, né? Com várias alternativas, os times na liderança, saque da Naiane, em cima da Nicole, levantamento da Prihelges, para o ataque pelo meio, deu defesa da Sueli, levantamento da Feizes, para o ataque da Dinara, atiu a força da bola, Zion bloqueou, deu defesa da Prihelges, levantamento da Dani Suco, para o ataque da Gleice, defesa no fundo da Sueli, levantamento da Naiane, chamando o ataque da Erika! Bola boa da Erika! É ponto de no Ido de Barueri, que já abre dois de vantagem, no Ido de Barueri, dez, oito para o SESI São Paulo! É, é, o time de Barueri vem crescendo novamente, só que cresce e despenca, cresce e despenca. Não consegue ter uma sequência, né? Não, não tem uma estabilidade, eu acho que as jogadoras, é, ficam confortáveis em quadra, e aí acabam cedendo o empate, a virada. Oito horas e cinquenta minutos, então estamos no terceiro sete aqui no ginásio, José Correia, a partida está empatada, um sete a um, parcial de vinte e cinco, vinte e três, vinte e três, vinte e cinco, e agora dez a oito. No outro jogo, o Voleirense vai derrotando o Pinheiros por dois setes a zero. Deixa eu ver se já tem aqui a parcial atualizada, e vai perdendo o terceiro por sete a nove do jogo de São Caetano. Pessoal, desculpem, eu não consegui achar ainda notícia sem que tiverem o passo para vocês. E amanhã tem mais vôleibol aqui nessa transmissão conjunta da Goembroke com a Deprima, a partir das oito da noite, São José e Corinthians Guarulhos, direto de São José dos Campos. E agora sim, finalmente temos notícia, final do primeiro sete no ginásio Lauro Gomes. Vitória do Valinhos, hein? Renata Valinhos Country faz vinte e cinco a vinte e três em cima do São Cristóvão. Saúde, São Caetano. Daqui voltamos com o saque da Nayane, coloca a bola em jogo, em cima da Nicole, levantamento da Priheltz, ataque na China da Danissuco! Outro ponto na China da Central, e o SES encosta no marcador e não deu barulho de dez, nove para o SES, São Paulo. Dessa vez só em cima da Sueli. Mais uma vez, né? É, mais uma vez. O saque é da Danissuco, já está posicionada. A Central coloca a bola em jogo em cima da Daniterra, levantamento da Nayane, chamando o ataque da Ednara! É ponto da Ednara, é ponto do Inodebaruri, Inodebaruri 11, nove para o SES em São Paulo. Rapaz, de onde ela tirou aquela força toda? Ela veio com a calma e deu, meu Deus, a gente até olhou um para o outro aqui. Que paulada da Ednara. Eu achei que ela só ia dar uma largadinha, uma paulada. Saque da Eric, em cima da Nicole, levantamento da Priheltz, ataque da Gleici! Bola, bola da Gleici, é ponto do SES. Inodebaruri 11, dez para o SES em São Paulo. Até queria fazer um comentário sobre a Ednara, mas a gente faz quando tiver um pouco de tempo. Porque eu acho que eu tive presente no jogo que mudou a carreira dela, né? Que ela sempre entrava na inversão do 5-1. Foi no jogo contra o Fluminense, no final do ano passado, que ela entrou, isso que vocês estão vendo. Ela começou a fazer isso o jogo inteiro. Desde então ela ganhou a posição titular, foi para a Seleção Brasileira e hoje joga aqui no Barueri. Então é uma garota que tem um futuro espetacular no voleibol nacional. Saque da Priheltz, coloca a bola em jogo em cima da Erika. Levantamento é da Dani Terra, chamando o Kei, chamando o ataque da Ednara de novo. E vocês vão ver isso até o final da partida. Vai virar quase todas as bolas. Inodebaruri 12, dez para o SES em São Paulo. Ela está igual a Bruna Caixeta do SES, né? Entrou e mudou o jogo. Sim, sim, ela estava quietinha no banco e tal. Ela é tão mirradinha, ela é alta, mas ela é mirradinha. Então você acha que ela não vai dessas pauladas que ela dá. Que força, hein? Que força, cada paulada que eu estou... Eu estou admirado com eles. Vai sacar a... Número 7, Sarah Ellen. Pegando aqui a formação é feliz, na verdade. Saque em cima da Erika Pão, levantamento da Priheltz, chamando o ataque da Gleice. Deu defesa da Nayane, levantamento da Erika para a Sarah Ellen, que manda de graça, para o outro lado. Recepção da Gleice, levantamento da Priheltz, para o ataque da Gleice, foi na largadinha. E desmontou a defesa adversária. É ponto do Sesi, no De Barueri 12, 11 para o Sesi São Paulo. E essa demora que eu voltei é porque eu estava pegando informação aqui com o pessoal de Barueri, da Escovronska. De que ela já está dando entrevista como atleta da equipe aqui da Grande São Paulo. Só que o Barueri depende do seu segundo patrocínio. Enquanto não fechar, não acerta com a polonesa. Saque da Gleice em cima da Sueli, levantamento para o ataque da Sueli. Pancada que não deu defesa no fundo. Ela fez alguma coisa, estava precisando. Ela só estava recebendo bola, só. Nesse momento que a família Adams começa a tocar no nosso ginásio. Saque da Gleice, direto para fora, roda a equipe do Sesi. E no De Barueri 13, 12 para o Sesi São Paulo. Agora quem vai para o Saque é a Marjorie. Pessoal, vocês estão gostando da partida? É claro, Flávio e eu estamos aqui, né? Então não tem como gostar. Não tem como gostar de vôlei, né? É, exatamente. E o Saque é da Marjorie, coloca a bola em jogo. A central, em cima da Erika, levantamento da Nayane. Chamando quem, chamando o ataque da Sueli de novo. Guardiou defesa no fundo da Gleice. Tentar salvar a bola, conseguiu ali. Manda de graça a equipe do Sesi para o outro lado. A recepção é da Dani Terra, coloca quem nas mãos da Nayane. Chamando o ataque de Dinara do fundo. A bola não passou para o outro lado. É mais um ponto do Sesi. O jogo está empatado no terceiro set. Ela foi bonita agora na bola. Foi legal. Mas acabou pegando muito embaixo da bola lá. Acabou indo muito fraco. É, exatamente. Acho que ela não subiu muito, né? Saque da Marjorie. Lembrando que vocês podem participar aqui nas nossas redes sociais. Essa é a transmissão conjunta da Gwynwalk. Com a deprima, saque da Marjorie em cima da Erika. Levantamento da Nayane. Chamando o ataque da Sueli. Desviando o bloqueio! É ponto da Sueli! É ponto do Inodeu Barbele de novo em vantagem. 14x13. Segundo ponto seguido da Sueli. É isso? Procede? Acho que sim. E ela vai para o saque, hein? Sueli no saque. Lembrando que a Familiadas é uma música famosa lá do ginásio do Sesi, né? Saque da Sueli em cima da Nicole. Voltou de graça! Voltou de graça para o ataque da Sara Helen. Equipe de Barbele abridor de vantagem. Inodeu Barbele 15. 13x17, São Paulo. Sara Helen sozinha na rede. Só deu aquela pancada para concretizar o ponto. Exatamente. Belo ponto. Saque da Sueli. Respira fundo. Coloca a bola em jogo. Saca em cima da Nicole. Levantamento da Priheldi chamando o ataque da Jéssica. Deu defesa da Sueli no fundo. Levantamento da Nayane para o ataque da Erika. Defesa da Erika Pão. Levantamento da Priheldi. Contra-ataque com a Jéssica. Deu defesa da Nayane. Salva a bola, Sara Helen. O Dani Terra manda para o outro lado. Gleice Priheldi. Ataque da Jéssica. Agora não tem jeito. É ponto do Sesi. Quem gosta? 15x14. Jogo paralisado para a limpeza na 4ª. Diga, Felipe. É, o time de Barueri. Horas tem o jogo na mão, horas não. Parece que se acomoda e aí dá resultado para o time adversário. Mas vamos lá. Depois eu vou deixar você fazer as pazes com a Lia aqui. Lia, você tem toda a razão. Parece que o time de Barueri não gosta, o jogo faz. Levantamento da Sara Helen após esperar o ataque da Erika. Ataque de ginária do defesa. Priheldi, segunda. Parou no bloqueio. A disputa de cheque na rede. E a Erika bloqueou a Priheldi. É mais um ponto da equipe de Barueri. 16x14. Comentário da Lia. Foi no D. Parece que não gosta de jogo fácil. Aperta, abre vantagem depois aí. Acho que a gente está... Interrompendo toda vez que a Flávia por falar. A gente acaba falando. Saque da Sara Helen em cima da Gleisi. Levantamento da Priheldi. Ataque da Nicole. A bola tocou na antena. É ponto do Inô de Barueri. Só que o deita que a Lia aqui se referiu não é o deita e rola. É deita e dorme. Exatamente. Deita na vantagem. Agora tempo pedido pelo técnico José Rodolfo Lino. Amigos. Não vou fazer pergunta não. Pega o microfone e começa a falar. Não, ninguém quer falar? Porra. Não, não. É que nós estamos tímidos. Mas Flávia, você vem sempre aqui? Ah, eu gosto. Quando eu posso, eu sempre venho. Aí sim. Parabéns, parabéns. Isso sim que é quebrar com uma cantada. Você vem sempre aqui, sim. Vamos lá, vamos lá. 17 barulhos de... Opa. Isso é falta de água. Rodrigo, seu Tinder não para de bombar aqui, Rodrigo. Opa. Você está vendo aqui, Felipe, meu Tinder? Oh, oh, oh. Não para de receber mensagem. Não. É brincadeiras à parte. O Rodrigo está em um relacionamento sério com o trabalho. Ele é... Dedicação 100% à rádio. E o saque é da Sarah Ellen. Vai colocar a bola em jogo. 17 a 14. Saca em cima da Gleice. Levantamento da Prihelges. Chamando o ataque da Dani. Succo. Deu defesa no fundo agora da Sarah Ellen. Levantamento da Nayane. Ataque da Erika. Defesa da Erika. Pôr na diagonal. Levantamento para o ataque da Nicole. Parado. Bloqueio. Ponto de bloqueio da Ferrisis. E quatro pontos de vantagem. E você acertou, Felipe. Tudo bem que foi no terceiro set. Mas conseguiu abrir quatro pontos de vantagem o Barueri. É, acontece. Eu só estou cismado com uma coisa. A Ednara entrou no jogo e não saiu mais, hein? Quem? Não entendi. A Ednara. Ah, sim. É verdade. Ela entrou. Está colocando umas bolas boas também, né? Então, o Zé está mantendo ela. Exatamente. Logo, logo, será a seleção. Não, ela já é seleção. Só que subi 23. Ela foi convocada pela seleção principal. Foi? Segue o jogo. O saque é da Ana Cristina. Os grilos vão falando neste momento aqui. No ginásio, coloca a bola em jogo. Acabou espirrando o taco. Ali a Jéssica, mesmo assim, ela vai atacar para o outro lado. Deu defesa de Ednara. Vai voltar de graça. E a Dani Succo mandou para o outro lado. É ponto da equipe de Barueri. Arbitragem também deu toque na rede da Nayane. Foi da Nayane ou da Feizes? Acho que ela apontou para a Nayane. Mas era a Feizes que estava na rede. E era a Feizes que foi reclamar. Exatamente. Ou eu que não estou enxergando também o olho do ar para o direito. Puxa quieto. Dezoito a quinze. É ponto do SESI, viu, pessoal? Foi da Barueri. É ponto do SESI. Coloca a bola em jogo, a Nicole. É saca na rede. É a Nicole a segunda vez que ela saca na rede. E neste meio tempo, houve inversão de segunda. A equipe do SESI entraram a número 9, a Cássia. E a número 14, Iarla. Saindo a 11 pre-heldes. E a número 2, a Jéssica. Sabe o que é o meu medo? A Bruna vai entrar já já, rapaz. Daqui a pouco ela vai entrar, Felipe. E aí, já era para o Barueri, será? Saque da Nayane em cima da Nicole. Levantamento da Iarla para o ataque da Danisuko. Mas também, que jogo vai fazer a Danisuko no terceiro set? Vira outra bola. Dezenove a dezesseis. Entrou. Entrou. Qual que é a música do Tubarão? Ó, entrou a Dani. A Dani não, desculpa. A Bruna. É, a Bruna entrou em jogo. E vamos ver agora. Saiu a Danisuko. A alteração da equipe do SESI, como sempre acontece nos jogos do SESI. O técnico José Rodofolino coloca a Bruna Caixeta no final da parcial para sacar no lugar da Danisuko. Coloca a bola em jogo em cima da Daniterra. Levantamento da Nayane para o ataque da Feizes. Bola, boa. É ponto do Barueri. E vai tendo mais facilidade nesse terceiro set, né? Já abre quatro de vantagem. Mas a distância é muito grande, então acho que não vai fazer nada, não. Vinte a dezesseis. O saque é da Erika. Daqui a pouco a gente passa uma curiosidade dessa Yarda, que é jogadora bem baixinha, né? Jogadora do SESI. Coloca a bola em jogo. Em cima da Erika. Espirrou o taco e o Inode Barueri está a quatro. Quatro pontos de fechar o terceiro set. Tá vendo? O ponto de saque faz totalmente a diferença. Quando você saca bem, presta atenção no jogo, consegue abrir uma maior vantagem. Exatamente. Vinte e um a dezesseis. Saque de novo da Erika em cima da Nicole. Levantamento da Yarda para o ataque da Gleice. E a bola da Gleice foi pra fora. O Inode Barueri está a três pontos de fechar no terceiro set. Rapaz, essa jogadora é Yarla, é isso? Yarla. Ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Ela tem um metro e sessenta e seis. Curioso que eu acho que o primeiro jogo do SESI que eu fiz na temporada foi na Taça Ouro. Eu só vi os torcedores conversando. Mas eu pensei que ela fosse Líbero, porque ela praticamente do tamanho da Líbero ali, né? Que tá do lado. Sim. Baixíssima para uma jogadora levantadora. Saque de levantamento da Prihel. Desataque da Jéssica. Deu defesa no fundo, voltou de graça. Recepção da Marjorie, mas a arbitragem parou e deu de novo. Toque na rede. Vedinara. É ponto do SESI. Vinte e dois a dezessete. Ó, só pra você ter ideia, ela é mais baixa do que a Dani Terra. Ela é mais baixa que a Líbero, né? Não, ela é só no mesmo... Não, não, é mais baixa sim. Daqui a pouco o completo, saque em cima da Sueli. Devantamento da Nayane de Manchete. Pro ataque da Edinara! E aí, vocês já sabem, Edinara é ponto do barulho e que está a dois pontos de fechar o terceiro sete. E no de barulho, vinte e três. Dezessete para o SESI. A Lia disse que a Líbero é mais alta do que ela. Qual é a sua altura, Lia? Vamos aguardar aqui a resposta. Porque aí ela tem um metro e sessenta e quatro. Desculpem, pessoal. É um sessenta e quatro. Um sessenta e seis é a Dani Terra. A Fran Sine entrou pra sacar. Entra a Fran. Quem que saiu? A Feizes. Acabou saindo a Feizes. Coloca a bola em jogo. A Fran. Entra pra sacar pra fazer isso. Sacou muito mal a Fran. Mais uma vez. E acabou saindo. Aí já vai ali pro banco. De reservas. Vinte e três para o Eri. Dezoito para o SESI. O saque agora é da Gleice. Acho que eu ziquei tanto a Gleice que ela está sacando muito mal na partida. Desta terça-feira. Coloca a bola em jogo. A torcida em ameaça. Uma vai a saque em cima da Sueli. Levantamento da Nayane. Bola rápida pelo meio. A Saraylen deu defesa. Levantamento pro ataque da Jéssica. Para no bloqueio da Saraylen. Sete. Point pro Inô de Barueri. Inô de Barueri. Vinte e quatro. Dezoito para o SESI. E a Lia mandou aqui a altura dela. Um metro e cinquenta e seis. Não é tão baixa. Minha mãe é mais baixa que você. Saque de Dinara. Em cima da Erika Pão. Levantamento da Prihelges. E a margem foi muito mal no ataque. Isso significa o quê? Final de terceiro. Sete no ginásio José Correa. O Inô de Barueri faz vinte e cinco. A dezoito. Em vinte e cinco minutos e quarenta e oito segundos de duração. A equipe abre dois a um. E agora está um sete. De fechar a partida e assumir a liderança da fase de classificação do campeonato paulista de vôlei feminino. Lia, agora sim você pode falar que deitou e rolou. Vinte e cinco ou dezoito são sete pontos de diferença. É isso aí. E olha, pode ficar tranquila. Que a jogadora ainda consegue ser mais baixa que você. Só para você ter ideia de como ela é baixa, ela bate ali um pau mortos da metade da rede. É muito baixa a jogadora. Desculpa, Felipe. Eu não estava te entendendo. Estou conversando com a Lia aqui, estou explicando como a jogadora baixa. Só para você ter ideia, ela bate um palmo abaixo da metade da rede. Ah, tá. Eu pensei que você tinha falado que ela era mais baixa que a rede. Não, não. O que está acontecendo aqui? Aqui a informação da Jéssica fraga para você, Felipe. A Arielly era do Minas Náutico antes do Parueri. Só confirmando, A Arielly. Eu nunca falei aquilo para ele. Ele confundiu com outra pessoa. Não, não. O Parueri jogou com o Minas recentemente. Não jogou? Não. Olha, ele estava na Superliga B. Lembra que você já fez com jogos comigo? Lembro, lembro. Então. É, eu não sei de onde eu tirei. Peço desculpas. Acontece nas melhores famílias, se dupla. É. Mas... Vamos lá. O aquecimento aqui está... Bem... Olha, só para você ter ideia, Lia. Curiosidade. A jogadora baixinha está servindo de rede para as outras duas agora, Lia. Você observou isso? Não, não. Vamos ver que o pessoal está tentando atacar ela. Ela estava no meio tentando pegar a bola e as duas jogando a bola entre elas. Mas eu estou vendo que também tem outra jogadora baixa ali no César. É, tem a Libero. Só que a Libero tem a altura dela aí. Essa Libero eu não conheço, sinceramente. A Júlia. 1,64m. Está dizendo que ela tem a mesma altura da Yarla, mas eu acho que não. Ela é mais baixinha, hein? Ela é mais baixa. Parece. É. Não sei, hein? Eu não sei dizer também. Mas é isso, Rodrigo. Passa o bala para você. A gente está fazendo a transmissão, falando de altura aqui. Beleza, hein? Ainda bem que eu não fiz outro comentário que eu ia fazer. A Lia também acha sacanagem aqui. Aqui estamos falando, mas apenas uma constatação, porque não é normal, né? Termos uma jogadora de linha com altura tão baixa no voleibol, principalmente nesse voleibol moderno. 9 horas, 9 minutos. As duas equipes estão voltando para a quadra. O que acontece agora? Se o Baruri vencer, faz 3x1 e fecha o jogo, chegando a 12 pontos. Com o resultado do Pinheiros, que vai perdendo por 2x7x0, 22x21, terceiro sete, fecharia a fase de classificação do Campeonato Paulista na primeira posição. Se der Sese, teremos o tie-break para decidir o vencedor da partida da noite dessa terça-feira no ginásio. José Correia, apostas, apostas. Flávia. Aqui Barueri. O Barueri ganha agora. 3x1, 3x2. 3x1. Felipe. Aqui também, Barueri, 3x1. Vou com a Flávia e não nego. E lá o Nestlé, né? E lá o Nestlé. Não sou louco de discordar de você, mas não. Mas a Nayeli discordou e acabou sacando na rede no início do quarto sete. Roda a equipe do Sese. E no The Barueri 0, 1 para o Sese, São Paulo. E quem vai colocar a bola em jogo é a Dani Suco. Rodrigo, Flávia, é o que eu falei. O Barueri é o seguinte. Sabe quando você está jogando com um amigo e você olha para ele e fala, pode começar com 3 de vantagem? O Barueri é assim, cara. Saque da Dani Suco em cima da Dani Terra. Levantamento. Na Laiane para o ataque da Ednara. Deu defesa no fundo da Nicole. Levantamento da Priheldes. Chamando o ataque da Gleice. Bola boa da Gleice. E o Sese abre 2 a 0 de vantagem. E a Lia concorda com vocês, hein? 3 a 1 para o Inodê. O pessoal também pode dizer a sua opinião. Está aqui tanto no Twitter, Instagram, Facebook. Tanto também no nosso WhatsApp. No 11, 9, 7, 9, 9, 8, 7, 7, 8. E o Pêndres fechou o terceiro set. Saque da Dani Suco em cima da Dani Terra. Levantamento da Feiz. Chamando o ataque da Erika. Tira a força da bola. Desenvolve o bloqueio. Salva a bola da Dani Suco. Levantamento da Priheldes. Para o ataque da Gleice. Só que agora atacou para fora. É o primeiro ponto do Inodê Barueri no 4x7. 1 a 2. Incrível que todos os setes o Barueri sempre sai atrás com dois pontos, né? E consegue fazer o primeiro. Sempre é 2 a 1. É o que eu falei. Começa aí com dois que eu vou atrás. Saque da Erika. Espirrou o taco da Gleice. Ponto de saque da capitã. Inodê Barueri empata. Deixar 2 a 2 no marcador. Uma bola que a Gleice não podia ter errado, né? Porque ela veio bem devagarzinho. Complicou para ela. Coloca a bola em jogo a Erika em cima da Gleice. Priheldes. Ataque da Gleice! Mas a Gleice começou chamando o jogo no 4x7. Vira outra bola. Faz 3 a 2 em cima do Sese. Engraçado que o técnico José Rodofuri não fica com essa expressão. Como explicar para vocês. Com uma mão como se estivesse com a mão cruzada. E a outra no queixo. Mais ou menos assim. Ai! Só que depois o erro da Gleice ele mudou. Colocou as mãos na cintura. Ficou olhando para ela. Agora vai caminhando ali. Treinador. Conversa com as suas atletas. E o saque é da Priheldes. Coloca a bola em jogo em cima da Erika. Levantamento da Nayane para o ataque da Sueli. Espetou para o outro lado. Defesa da Gleice. Levantamento da Priheldes. Ataque da Gleice. Parado. Bloqueio! É ponto de bloqueio da Sueli que sai comemorando. Jogo empatado mais uma vez. E no De Barulho 3. SESI São Paulo também 3. Você falou de gestos. O gesto do técnico do SESI é com a mão na boca. E já do José Guimarães é com a mão na cintura. É verdade. Incrível. Em todos os sets ele fica com a mão na cintura olhando para o jogo. E o saque é da Feizes. Ela que é uma remanescente do time que ganhou a Superliga B. Sacou para fora. Roda a equipe do SESI. E no De Barulho 3. 4 para o SESI São Paulo. Quem vai para o serviço é a Gleice. São três jogos nessa última rodada do campeonato. Paulista feminino de vôlei. Aqui 2x1 para o Barulho. E em Osasco 2x1 para o vôlei Nestlé. E em São Caetano. 1x1. São Caetano fez 25x23 no segundo set. Contra o Valinhos. Saque da Gleice. Coloca a bola em jogo. Em cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane. Ataque de Dinária. Parou no bloqueio da Nicole. É ponto. Da Nicole. Ela se comemorou agora como se estivessem ganhando o jogo. E para quem nunca viu a Nicole jogar. É realmente assim mesmo. Ela sai xingando. Levanta os braços. 5x3 para o SESI. Coloca a bola em jogo a Gleice. Em cima da Erika. Levantamento da Nayane para o ataque da Sueli. Contra o duplo. Deu defesa da Erika Pão. Levantamento da Priheldes. O ataque do fundo da Gleice. Em cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane para o ataque da Sueli. Passou pelo duplo. É ponto da Sueli. Outro ponto dela no set. Foi no De Barulho e encosta. De novo no placar. E no De Barulho e 4. 5 para o SESI São Paulo. Um pontaço para cima da Erika Pão. Saiu girando na quadra. Sim. Um belo ponto. E a Erika Pão que cresceu bastante essa temporada. Ela fez uma Superliga ruim com o São Caetano. Como todo time de São Caetano no ano passado. Cresceu bastante com o SESI. Coloca a bola em jogo a Ednara. Em cima da Gleice. Levantamento da Priheldes. Ataque da Marjorie. Finalmente entra a bola. Rápida pelo meio. É ponto da Marjorie. E no De Barulho e 4. 6 para o SESI São Paulo. E ela própria agora que vai para o SAC. Com. Eu já falava com o resultado de momento. Mas não tenho como falar com o resultado de momento em vôleibol. Até porque pode ir para o quinto set. Muda tudo. Então deixa quieto. A gente passa para você. Para vocês, ouvintes. A situação ao final da partida. Está posicionada. A Marjorie coloca a bola em jogo. SACA em cima da Dani Terra. Levantamento da Nayane. Chamando o ataque da Sueli. Foi na largadinha. Deu defesa da Nicole. Levantamento da Priheldes. Contra-ataque com a Gleice. Desvia no bloqueio da Nayane. Salva a bola ali no fundo. Daíne no levantamento. Na China. Sara Eli. Não deu defesa da Priheldes. É mais um ponto de Nadebareri. Quem gosta perde por 5 a 6 no quarto set. É. Encosta. Passa. Fica atrás. Volta na frente. Nesse é o time de Barueri. E quem vai para o saque é a Sueli. Coloca a bola em jogo. Em cima da Gleice. Levantamento da Priheldes. Manchete. Para o ataque da Nicole. De novo. Ponto de bloqueio da Sara Eli. O Barueri. Empata o jogo no quarto set. E no D6. SESI São Paulo. Também 6. E a Nicole foi muito mal nessa bola agora. Ela precisa dar uma concentrada agora no jogo. Não só ficar chamando as adversárias. Saque da Sueli em cima da Gleice. E acabou espiando o taco. Ataque da Erika. Mais a defesa da Gleice no fundo. Só que ninguém foi para a bola. Ninguém foi para a bola. As jogadoras do SESI. Uma ficaram olhando para o outro. E é ponto do Barueri que vira 7x6. Ninguém foi para a bola. E o técnico ficou se perguntando, olhando para elas, por que não foram. Exatamente. Olha, o técnico perde tempo. Normalmente ele é concentrado. Vamos ver se vem bronca ali. O técnico José Rodolfo Lino. Nessa transmissão conjunta da Goiwok com a Deprima. E a rede permanece amanhã a partir das 8 da noite com São José e Corinthians Guarulhos. Direto de São José dos Campos. Jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Paulista. Masculino de vôleibol. Sequência. Ô Diego Felipe. Eu estarei na audiência de vocês amanhã. Muito obrigado, hein. Amanhã eu... Tem como fazer... Uma conferência, assim, alguma coisa assim durante o jogo? Sim, sim. Você não sabe, mas você vai ser o meu cara do plantão no jogo, tá? Só te informando agora. Eu? Você vai ser o cara do plantão no jogo. Sim, sim. Você também vai para São José, Flávia? Infelizmente não. Não? Não, não. Estarei sozinho lá. Acho que nem o Ezio vai, né? O Ezio acho que não conseguiu diabilizar a viagem. Então estarei solo. Dicas de São José para mim? Segue o jogo. Saque da Sueli em cima da Gleice. De novo esse botaco. Levantamento. E agora esse ataque da Danisuko. Foi muito bizarro. Ela passou para o outro lado, mas acabou invadindo. Teve condução. É ponto de Nodebaruri. Que já abre. É um ponto do César. Foi porque não chegou a passar. Será? Eu não entendi agora a marcação da arbitragem. Será que só se invadiu por baixo a Nayane? Então o jogo empatado. 7x7. E o saque é da Jéssica. Vai colocar a bola em jogo. Respira fundo. Levantamento da Nayane. Ataque da Erika. A bola não passou para o outro lado. Mas a arbitragem disse que houve toque na rede. Foi toque da Pri na rede. Agora o árbitro chama a Pri Heldt, que é a capitã do César. Só que o ataque. Bola bateu na rede e voltou. É estranho essa marcação, né? Será que é porque eles estão jogando muito próximo à rede? Não. Não, não. Foi erro da arbitragem mesmo? Claro, né? Porque foi na cara dele. Essa bola. 8x7 por Baruri. Saque da Sarayelen. Em cima da Erika Bão. Levantamento da Pri Heldt. Chamando o ataque da Nicole. Ataca no fundo. Deu defesa. Da Sarayelen. Levantamento da Sueli para o ataque da Erika. Desviou. No bloqueio. E vai para fora. É ponto do Inô de Bauriri, que abre 2 de vantagem no quarto sete. Inô de Bauriri, 9x7 para o César de São Paulo. E a própria Sarayelen é que vai colocar a bola em jogo. Jogadores do César conversam. Pri Heldt pede calma. A Sarayelen respira fundo. Agora sim, põe a bola em jogo em cima da Erika Bão. Levantamento da Pri Heldt. Chamando o ataque na China da Dani Suco. A bola não passou para o outro lado. E o Bauriri vai abrindo vantagem. E no D, Bauriri, 10x7 para o César de São Paulo. Bolas que a Dani Suco não costuma errar, né? Não, não. Foi muito devagar na hora de dar o ataque. É que a bola veio baixa. A bola veio baixa e aí foi para a rede. De novo, inversão de 5x1 na equipe do César. Estão em quadra. Número 14, Iarla. E a número 9, Cássia. Sai número 11, Pri Heldt. 2, Jéssica. E tem que mudar mesmo, né? Técnico José Rodofolino. Porque a equipe se perdeu neste início. Já caminhando para a metade do 4x7. Se perdeu no final do set passado. Ali começou a se perder e não se encontrou até agora. Saque da Sarela em cima da Gleice. Levantamento da Iarla. A Gleice mandou de graça para o outro lado. O levantamento foi ruim. Nayane. Ataque da Erika. A defesa da Erika Bão. Vai voltar de graça para o outro lado. Ataque da Ferrizes. E o ataque da Ferrizes foi para fora. Acabou se precipitando agora a central. Foi, foi. Muito forte. E no de Baviri 10, 8 para o César de São Paulo. E o saque é da Nicole. Esperava mais o ginásio, mas pouca gente chegou aqui durante a partida. Saque em cima da Sueli. Levantamento da Nayane. Chamando o Napai Bedinara. Passa pelo bloqueio adversário. É mais um ponto do Inão de Baviri. 10 a 8. No quarto sete. Quem vai para o serviço agora é a número 12, Nayane. Mas antes, a alteração sai a número 15. Feizes entra a número 13, Fran. Aumenta a sua rede. O técnico José Roberto Guimarães. Já posicionada a Nayane. Vai colocar a bola em jogo. Noite de terça-feira quente. Aqui em Barueri. Saca em cima da Gleice. Levantamento da Yarla. Para o ataque da Cássia. Deu defesa no fundo da Nayane. Levantamento da Dani Terra. Chamando o ataque na pipe da Sueli. Defesa do fundo da Yarla. Salva a bola em Derica Pão. Para o ataque da Cássia. Atacou sem ninguém na rede. E atacou muito mal para fora. Baviri 12, 8 para o César de São Paulo. Ela virou muito. Ela inclinou muito a mão. Não podia inclinar tanto. Saque de novo da Nayane. Não vou fazer esse comentário. Desculpa o pessoal. Não faço para fazer fora do ar. Saque em cima da Erika Pão. Levantamento da Yarla. Para o ataque da Gleice. Em cima da Sueli. Levantamento da Dani Terra. Para o ataque da Erika. Em cima da Yarla. Levantamento da Gleice. Para o ataque da Nicole. Parou do bloqueio. Salva a bola Nicole. Montei Viveri Capão. Só que ninguém foi para a bola. E é ponto do Inodebarueri. Inodebarueri 13, 8 para o César de São Paulo. O comentário é que a Yarla é igualzinha. Uma ex-companheira de piso que eu tive. Ela é igualzinha. Me chama a atenção. Porque ela está jogando muito bem. Ela entrou e ela está buscando. Ela está defendendo. Ela está atacando. Está jogando bem. É uma das revelações do César. Como já dissemos. O César não tem tanto investimento mais no time feminino. Então teve que completar o time com jogadoras das categorias de base. Tempo pedido pelo técnico José Rodolfo Lino. Fala José que você não se complica. Já que é José de um lado. José de outro. É. Dois é, né? O Barreira vai vencendo por cinco pontos. Como diria o poeta. Será que deitou a vaca do César? Ah, foi. Foi, foi. É. Já já finaliza o sete. Só formalidades. Né? Porque eu acho que não tem como o César virar. O César está cansado. Está batido. O César sentiu o jogo. Outros jogos em andamento. Segue empatado um a um. São Cristóvão. Saúde São Caetano. Renata Valenho. Os counters lá no ginásio. Lauro Gomes. No outro extremo. Aqui da Grande São Paulo. E aqui perto. Só pega Castelo Branco, né, Felipe? Eu nem. O Felipe sabe com os caminhos. Pra ir aonde? Osasco? Pra ir por dentro. É pra Osasco. Ou você pega Via Parque e vai direto. Ou você pega Castelo. E sai ali na saidinha de Osasco. Vamos lá, Rodrigo. Dois a um pro vôlei. Nensilê saque em cima da Gleice. Levantamento da Yarla. Para o ataque da Dani Sul. Que espetou pro outro lado. Deu defesa da Dani Terra. Levantamento da Nayane. Largadinha da Ednara. Salva a bola, Cassia. Não salva, não. É mais um ponto da Ednara. E no Debaruri, 14 e 8 para o César de São Paulo. E numa bela largadinha, hein? É. Genial. É um comentário que eu escutei já há algum tempo. Ela tem todos os ataques. Ela tem a largadinha. Ela tem a pancada do fundo. Diagonal. Vai vencendo por 2 a 1 o vôlei. Nensilê em cima do Pinheiros. Também vai vencendo agora o... O quarto set por 11 a 8. Todo esse silêncio é porque a assessoria aqui perguntou pra gente. A gente teve que informar aqui. Segue o jogo com o saque da Nayane. Ela não sonhou mais o saque. A gente já tá um bom tempo sacando. Em cima da Ericka Pão. Levantamento da Priheldi. Chamando quem? Chamando o ataque da Gleice. Só porque eu falei. É ponto da Gleice. E roda finalmente o César. E no Debaruri, 14 e 9 para o César de São Paulo. É, abriu uma diferença muito boa o time de Baruri. Só que já vai perdendo um pouco dessa gordurinha. Vamos lá. Vamos lá, Flávia. Vamos lá. Me ajuda, Flávia. Ajude-me. Ponto. É ponto de bloqueio da Marjorie. Acabou. Rejeitando Ednara. Só porque eu a elogiei. Ponto de bloqueio do César. Que encosta no marcador. 14 a 10. Só um parênteses. Você foi buscar uma garrafa d'água. Eu tinha uma em cima da mesa. Essa água é da Flávia. Ah, perdão, perdão, perdão. Vamos lá, vamos lá. Saque da Danissuco. Coloca a bola em jogo. Em cima da Daniterra. Levantamento da Nayane. Chamando quem? Chamando a bola rápida pelo meio. Acabou errando o ataque a Fran. O César começa a crescer na partida. E no Debaruri, 14 e 11 para o César de São Paulo. Tanto que o técnico José Roberto Guimarães para a partida. Para conversar com as suas atletas. Comentário da Jéssica Fraga. E de Nara tem que ser titular no próximo jogo. Jéssica. Sim. Concordo com você. Provavelmente ela vai ser titular, né? Só uma coisinha. Barueri estava com 14. E o time do César estava com 8. O time do César está chegando. Já está 14 a 11. É aquelas velhas... Os velhos apagões que o time de Barueri tem. Impossível acreditar numa coisa dessa. Se o Barueri deixar, o César chega, hein? Pouco a pouco vai chegando, vai empatando. O Barueri tem que ficar esperto agora com essa vantagem. Se deixar, não, Flávio. Eu acho que já deixou. E se não fosse o tempo agora, pode ter certeza que já estaria virado. Agora não. Agora deu uma quebrada. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Daqui a pouco pergunta pra vocês, feita pela Lia. E no D tem time para brigar na Superliga? Tem. Tem. Tem sim. Coloca a bola. Jogo a Dani Suco. Acabou espirrando o taco. Levantamento da Nayane pro ataque de Dinara. Deu defesa no fundo da Nicole. Levantamento é da Prihel de Manchete pro ataque da Gleice. Contra o duplo. Atacou no fundo. Defesa da Dani Terra. Levantamento de Dinara. Chama do César, chama do ataque. Ninguém mandou de graça ali a equipe do Barueri. Mas voltou. A bola está sendo disputada na rede. Marjorie faz a recepção. Levantamento da Prihel de Manchete pro ataque da Gleice. Deu defesa no fundo. Essa bola não caiu ainda. O Barueri manda de graça para o outro lado. Recepção da Nicole. Deixando nas mãos a Prihel de Manchete pro ataque da Marjorie. Defendeu ali a Sueli. Essa bola não cai. Prihel de segunda. Essa bola não cai. Levantamento da Fran. Ataque da Erika no fundo. E o ginásio vai à loucura. É ponto do Barueri. E agora deu tudo certo pro Barueri na defesa. Vou destacar duas coisas. A queda da Nicole pra pegar a bola. E essa largadinha da Erika. Exatamente. Foi lindo, lindo. Um ponto foi lindo. Trabalhado. É isso que eu falo. O apagão acabou. Agora, ó. Começou a jogar. Mais um. É ponto de saque da Erika. Não foi bem na recepção a Nicole. E o Barueri de novo tem 5 de vantagem no De Barueri. 16, 11 para o SESI. São Paulo aqui no ginásio. José Correia. E o volei nesse livro vai fazendo 17 a 10 no Pinheiros. Ou seja, Barueri líder. Saca em cima da Nicole. Levantamento da Prihel. Desataque da Marjorie. Largadinha aqui do defesa. Ali da Fran. Levantamento da Nayane. Ataque da Sueli. Parou no bloqueio. Mais um bloqueio. Foi pra fora. Se o técnico jogador Rodolfo Lino não parar o jogo agora. Tchau, processo. Já era. Porque já abre 6 pontos. Com muita facilidade. 17 a 11. Saque da Erika. Coloca a bola em jogo. Em cima da Nicole. Levantamento da Prihel. Desataque da Marjorie. Agora acertou. É ponto no SESI. 17 a 12. É, só pra complementar aquela pergunta da Jéssica. Jéssica. Sim, o time de Barueri tem condições pra brigar na Liga. Só que o que que acontece? Não pode ter esse tipo de apagão. Perdão, Lia. Desculpa. A pergunta foi sua. Não pode ter esse tipo de apagão. Coisas que quando estava na Divisão B não acontecia. Eu não sei o que que leva a esse tipo de apagão. Vamos lá, Rodrigo. Levantamento da Jéssica. Nicole manda de graça para o outro lado. A recepção vai ser da Dani Terra. Deixando nas mãos a Nayane para o ataque da Sueli. De novo! É mais um ponto do Inode Barueri. Inode Barueri 18 a 12 para o SESI São Paulo. Tentou pegar a opinião da Flávia. Porque vem Escovronska por aí. Polonesa. Tudo bem que a gente não sabe como que ela chega. Provavelmente vem a Jaqueline se fechar o Padulis. Novo patrocínio. O que que dá pra esperar do Inode na Superliga? Dá pra esperar um time forte, né? Apesar que o Barueri tá começando agora, né? Na Superliga. Já tem times muito experientes há muito tempo disputando. Mas dá pra esperar um time forte na Liga. Recado aqui. Vamos virar SESI. Hashtag gol SESI. Saque da Fran em cima da Ericka Pão. Levantamento da Pri Real. Diz. Largadinha da margem. Acabou funcionando. Acabou quebrando ali a receptão adversária. Barueri 18 a 13 para o SESI São Paulo. Ó, momento de apagão de novo. Quer ver? Então só completando o que a Ednara vocês responderam. Eu tive que sair e me perdi. Que ela tem que ser titular já no próximo jogo. Sim, sim. A Ednara tem que ser titular. Na minha opinião, é... Não tem outra que faça um jogo tão bom quanto ela. Saque da Gleice pra fora. Pode falar, Flávia. Concordo. Ela tá ajudando no bloqueio e no ataque. Ela mudou completamente o jogo. E agora ela vai sair de quadra. Porque vem versão de 5.1 promovida pelo técnico José Roberto Guimarães. As entradas. A número 14, Sara. E a número 6, Ana Cristina. Sai a número 4, Ednara. E a número 12, Nayane. E a vaca do Pinheiros vai deitando lá em Osasco. Em 20 a 12 para o vôlei Nestlé. Vai fechando então o jogo por 3 a 1. Vai dando aquela ajudinha para o Barueri terminar em primeiro lugar. Na fase de classificação. Saque da Ana Cristina. Coloca a bola em jogo em cima da Erika Pão. Levantamento da Prihel. Chama aqui. Chama o ataque da Nicole. Na saída de rede. Passa pelo bloqueio adversário. A torcida festejou. Que a bola caiu bem em rede. A rede rápida, né? Que o pessoal pensou que teria sido ponto. Não foi ponto de Barueri? Não. Foi ponto do César. 19 a 14. Ou não. 19 a 15. Acho que está errado esse placar, hein? 19 a 14. Saque da Marjorie. Coloca a bola em jogo. A central. Saca em cima da Dani Terra. Levantamento da Ana Cristina para o ataque da Sueli. Para o bloqueio. O meu segredo da Dani Suco. Voltou Sara. Sueli manda de graça para o outro lado. Nicole também mandou para o outro lado. Salva a bola. A Erika levantamento para o ataque da Sara. Contra-ataque. É ponto da Erika. O Barueri está a 5 pontos de fechar o jogo. Está a 5 pontos de terminar na liderança do Campeonato Paulista. Para ele, 20 e 14. Para o Sesi. Rodrigo, só uma dúvida. O Sesi joga contra quem? Nas quartas? Ou melhor, terceiras? Preciso fazer a conta aqui com a vitória do vôlei. Saque da Sueli em cima da Nicole. Ataque da Jéssica. Para no bloqueio. Mas o bloqueio vai para fora. É ponto da equipe do Sesi. 20 a 15. Com o resultado de momento, vai enfrentar o Pinheiros. Por enquanto. Depende do jogo do São Caetano. Então, não dá para afirmar ainda. Mas projetando seria a condição do São Caetano. E aí? Na sua opinião e na da Flávia, quem passa? Sesi ou o adversário? Está equilibrado. São Caetano também vai fazendo bons jogos. Está bem equilibrado esse Paulista. Também acho. Concordo com o Rodrigo. Muito equilibrado. Saque da Jéssica em cima da Sueli. Levantamento. Ana Cristina para o ataque da Erika. Deu defesa, mas essa bola não volta mais. O Hino de Maruelista. Quatro pontos de fechar na partida. Que vai ganhar o jogo. Agora eu posso afirmar. É fato. Resta saber de quando esse set. Sim, Lier. Concordo com você. Tem tudo para ser uma das mais disputadas dos últimos tempos. E eu digo mais. O Barueri tem tudo para ganhar. É o torcedor falando. O Liasac em cima da Erika Pão. Levantamento da Priheldes. Ataque da Gleice. Ali em cima da Sueli. Salva a bola ainda. Sara para o ataque da Erika. Manda de graça para o outro lado. Jéssica. Priheldes. Na China. Danisuko foi na largadinha. Salva a bola ainda. Equipe de Barueri. Levantamento para o ataque na pipe da Sueli. Na verdade foi da Sara Helen, né? É ponto do Ino de Barueri que está a 3 de fechar o jogo. Ino de Barueri 22, 15 para o César São Paulo. Agora vem a alteração promovida pelo técnico Júlio Rodolfo Lino. Está em quadra número 18. Andressa. Quem sai é número 8. Danisuko troca de centrais. Outra garota em quadra. Lindo ponto. Lindo. No pós-jogo a gente conversa mais sobre essa opinião aí da Lia. Concordo que vai ser equilibrada, mas não que... Descordo do Felipe que vai ser campeão. Saque em cima da Gleice. Salva a bola ainda. Priheldes para o ataque da Nicole. Que já bloqueou a defesa no fundo da Sara Helen. Mandou de graça. Só que ninguém foi para a bola! Ninguém foi para a bola! Rodrigo, você está sendo parcial. Eu estou sendo totalmente imparcial. Falando que o Barueri tem chance de ser campeão. Se chegar a Jaqueline Escovronska, sim. Pode brigar, mas eu sinceramente não vejo assim. E no Debarueri 23. 15 para o César de São Paulo. Saque da Sara Helen que respira fundo. Coloca a bola em jogo em cima da Gleice. Levantamento da Priheldes. Chamando o ataque na pipe da Jéssica! É match! Point para o Inno Debarueri! No erro de ataque da Jéssica! Faz 24x15. No jogo foi tão equilibrado. Vai vencendo com muita facilidade o Barueri nessa quarta parcial. É o que eu falei. Quando quer, consegue. Saque da Sara Helen. Coloca a bola em jogo em cima da Gleice. Priheldes espetou a bola. Voltou para ela de graça. Levantamento do Dereca Pão para o ataque da Nicole! Final de jogo no ginásio José Correa! Vitória do Inno Debarueri por 3x7, Zaú! Partilagem 25x23. 23x25, 25x18. E 25x15. E a partida que durou uma hora e 35 minutos de duração. O Inno Debarueri está a dois pontos. Não daqui. Lá de Osasco para terminar na primeira colocação do Campeonato Paulista! Felipe, Flávia. Grande vitória. Primeiras damas. Jogo bem equilibrado, disputado, ponto a ponto. Onde o Barueri conseguiu sair com a vitória por 3x1. Não desistiram, né? As meninas do SESI foram ponto a ponto, mas não deu. Deu o Barueri. É, eu concordo com a Flávia. Assino embaixo e digo. Foi um jogo extremamente disputado. Só nesse último set que o time do SESI tirou o pé. É, cansaço também e tal. Então, isso proporciona. Mas foi um belo espetáculo. Tanto aqui, quanto em Osasco. Foi um espetáculo incrível. Em Osasco ainda não terminou. Em Osasco ainda está rolando. Mas, é isso aí. O time de Barueri agora comemora. Conseguiu se classificar em primeiro. Conseguiu, Rodrigo, se classificar em primeiro? Está meio ocupado aqui, resolvendo umas coisinhas. Mas eu acho que conseguiu se classificar em primeiro foi muito bom. Foi um jogo bem legal. Muito equilibrado. E o time de Osasco conseguiu se classificar em primeiro, Rodrigo? Perdão, o time de Barueri? Sim, porque final de jogo em Osasco. 25x17. O vôlei nesse leitão vence o Pinheiros por 3x1. E assim, a equipe do final de Barueri fecha o jogo por 3x7x1. 3x7x1 aqui. E lá em Osasco também houve a vitória. Então, é isso. O time se comportou muito bem. O time de Barueri. Alguns apagões durante o jogo que isso tem que ser corrigido, né? Para que o jogo acabe com mais facilidade e que seja melhor, né? E é isso aí, Rodrigo. Eu só tenho a comentar isso aí. Que os apagões proporcionaram demora um pouco maior do jogo. Se não fossem os apagões, poderia ter acabado antes até. Daqui a pouco a gente passa o seu comentário, Elia. Porque a Flávia já está posicionada ali para as entrevistas pós-jogo. Mas daqui a pouco, então, ela passa. Então, vitória por 3x1. E surpresa, hein? O Valinhos vai vencendo o São Caetano. Em São Caetano do Sul, por 2x1 até o momento. Vamos aguardar, então, o final de jogo de lá. Porque é importante também para o SESI. Porque se o São Caetano vencer, o SESI perde uma posição. Rodrigo, a Erika aqui ao vivo. Um jogo bem disputado, pau a pau, onde o Barueri conseguiu sair com a vitória, né? É, eu acho que hoje foi um jogo meio tenso. A gente um pouco nervosa, lógico. Um comando novo, né? O Zé Roberto aí voltando. E ele é pilhado. E a gente está praticamente aí há 3 meses sem ele. Desde o começo dessa temporada, que ele estava com a seleção. É um líder, né? Então, acho que o grupo acaba dando uma intimidada. Mas acho que a gente fez a nossa parte. Mas precisamos melhorar muita coisa ainda. Em particular, acho que hoje eu não passei bem. Então, preciso passar melhor. Mas, enfim, ganhamos. Estamos com a vitória. Isso que é o mais importante. Agora, como o Nestlé está ganhando lá por 3x7x1, Barueri pode terminar em primeiro e ter os mantos de quadra, né? Oh, isso é bom. Eu ainda não vi o resultado, que acabou de acabar o jogo, né? Mas é bom, sim, com certeza. Jogar em casa aqui em Barueri é sempre maravilhoso. A torcida sempre ajuda muito. Desde a Liga B, quando nós começamos. O ginásio é sempre lotado. E a gente está muito feliz aí, né? Que a gente está começando uma temporada. Ainda estamos no Paulista. Nosso sonho é a Superliga A, agora, principal. Mas, com certeza, agora vamos para o playoff do Paulista. E ter o mando de casa sempre ajuda com a torcida ao favor. Obrigada, viu? Beijo, gente. Boa noite. Obrigada. Aí, então, Rodrigo, a Érica. A palavra da Érica, capitã da equipe de Barueri, que começou muito mal o jogo, mas acabou se recuperando durante o jogo, né, Felipe? Exatamente. Ela deu uma dormida no começo do primeiro set. Aí, no primeiro set inteiro, ela não foi bem. Mas, no segundo e terceiro, não tem o que falar. Só tem a elogiar. Parabéns. Parabéns. Belo jogo. Então, só confirmando, né? A Flávia, acho que ela não pegou aqui quando ela estava... Porque foi o final do jogo. Então, vitória do vôlei Nestlé por 3x1. E, assim, o Inodebarueri é primeiro colocado em geral do Campeonato Paulista. Está com o Pinheiros terminando em segundo lugar. E o vôlei Barueri em terceiro. A gente só está na dependência, então, no final do jogo, lá em São Caetano do Sul. Rodrigo, vamos com a Feizes. Um jogo disputado, bem disputado, né? Onde o Barueri conseguiu sair atrás do placar. Sempre perdendo de 2x1, mas foi. Conseguiu a vitória. Um jogo bom. Agora, o Barueri terminando em primeiro na classificação com a derrota do Nestlé para o Pinheiro de 3x1. O Nestlé perdeu? Perdeu? Está perdendo por 3x1 do Pinheiros. Se o Nestlé está perdendo, a gente está em segundo, a gente não está em primeiro. A gente precisava do Pinheiros perder para a gente ganhar de 3x0. Não, isso. O Pinheiros está perdendo. Ah, então o Pinheiros está perdendo. Ah, então está bom. Então a gente está em primeiro. Olha, o jogo foi horrível. A gente errou muito. A gente não obedeceu taticamente o que foi combinado. Mas graças a Deus, entre trancos e barrancos, algumas meninas tiveram momentos muito bons no jogo e a gente conseguiu os três pontinhos que a gente precisava. Agora, se terminar mesmo o jogo lá para o 3x1, para o Nestlé contra o Pinheiros, vocês terminarem em primeiro é muito bom para poder manter o mando de quadra, né? Sim, com certeza. Todos os playoffs vão ser em casa. Inclusive a final. Obrigada, Feizes. Obrigada, boa tarde. Boa noite. A palavra da Feizes, a central da equipe do Inô de Barui. Equipe que se manteve na... Equipe que manteve... A jogadora que se manteve na equipe após a Superliga B, né? Porque o time do José Roberto Camarui desmanteve quase o time inteiro, né? Teve algumas boas contratações, como foi o caso da Nayane, o caso da Ednard, que seria hoje... Acho que todo mundo percebeu, né? O quanto joga a bola essa garota. Por isso que eu até gosto de sempre citar aquele jogo que eu estava lá presente, em transmissão, lá contra o Fluminense, que ela entrou. Desde então, ela vem fazendo muitos pontos. Foi tanto para a seleção. Agora a Flávia vai pegar a palavra da Bruna Caixeta. Rodrigo, vamos com a Bruna Caixeta aqui, ó, do SESI. Não veio a vitória, né? Vocês acabaram perdendo, mas foi ponto a ponto. Foi um jogo que o SESI não desistiu em nenhum momento, né? Sim, eu acho que a gente pecou muito no detalhe, assim. Foi um bom jogo, né? Tanto que todos os sets não foram muito a diferença de pontos. Acho que só o último foi de cinco pontos, mas a gente pecou no detalhe. Foi no finalzinho, assim, na hora de decidir mesmo, a gente deixou um pouquinho a desejar. Agora é esperar as quartas, né? É, esperar as quartas. Assim, eu não sei o que vai acontecer ainda, né? Eu não sei quem a gente pega. Mas independente, a gente tem que ir para cima todo jogo e tomara que dê tudo certo. Obrigada. Então, aí, a Bruna, Rodrigo. Então, a palavra da Bruna Caixeta. Está passando uma informação aqui de que o Pinheiros, mesmo com a derrota, teria terminado em primeiro lugar. Mas deixa eu fazer essa conta tranquilamente aqui. Porque são oito, o Pinheiros ficou com seis positivo e o Barueri ficou com seis. Só que o Barueri venceu, tem 14 sets contra 13 do Pinheiros vencido. Por isso que o Barueri terminou em primeiro. O Tim Nicole Balls. Sim, sim, porque o Barueri tem um set a mais conquistado que o Pinheiros. Porque são 14 contra oito e 13 contra set. A não ser que tenha um regulamento absurdo da federação que diga que o Pinheiros é primeiro por alguma coisa estranha. É, e o que mais me chamou a atenção foi a interação das jogadoras do time de Barueri com a do time do SESI. Terminou o jogo todo, se abraçaram. Algumas somaram três ou quatro grupinhos para começar a conversar ali e tal. Senão de que todos se conhecem ali. Não, não. É normal no voleibol, né? Até porque vocês que não acompanham muito, acaba o jogo, a gente até é meio chato, né, Flávio? Acaba tirando ali o pessoal da conversa, né? Tem algumas jogadoras que não gostam, né? Respondem meio pra gente daquela forma não bacana, né? Querendo cortar logo a conversa. Mas é normal, os jogadores ficam conversando por muito tempo. Hoje até que não tanto, né? Os jogadores foram rápidos para os vestiários. Hoje é verdade. Hoje senti que as jogadoras foram para o vestiário, mas apesar do jogo a amizade prevalece, né? No vôlei, assim, terminou, elas sempre se abraçam, ficam naquela resenha. É igual no futsal. No futsal que é assim também. O jogo acaba, eles se abraçam, ficam naquele papo. É sensacional isso. É. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Bem legal. Na verdade, a maioria dos esportes são assim. A gente tem muito essa visão no futebol, né? Que acaba o jogo, o pessoal sai rapidinho para o vestiário. Mas, como já disse a Flávia, no futsal, no handball também, que a gente transmite, no rugby, que o pessoal vai até beber junto depois da partida, né? Então, é algo comum entre os esportistas. É que no futebol tem toda a imprensa e a gente também entende, né? Porque a gente sabe que a gente é chato pra caramba. O pessoal quer ser pra logo da gente. Mais alguma coisa, Felipe? Não, é isso aí. Só tenho a agradecer a Flávia e a você. Por essa oportunidade, mais uma vez aqui. Calma, vocês têm que responder algumas perguntas ainda. Pra que vocês querem ir embora rápido? Não, não. De forma nenhuma. Eu não quero ir embora, não. Por mim, eu já ficava aqui pro próximo jogo. E será? Quando será o próximo jogo do Baruri? Vai ser no sábado, fora de casa, com problemas. Não sabemos ainda contra quem, porque não terminou o jogo entre o Valinhos e o São Caetano. Deixa eu até fazer essa conta rapidinho aqui. São oito, seis. Vai ser contra o Valinhos. Confirmado. É no The Baruri contra o Renata Valinhos Country. Na próxima fase, primeiro jogo em Valinhos. Segundo jogo, se eu não me engano, na terça-feira. Confirmar aqui com o Luiz, o assessor. Luiz, terça-feira, jogo de volta? Depende da TV? Depende da TV. É, tá marcado pra terça-feira, mas a gente não sabe realmente quando que vai ser, então. Primeiro jogo em Valinhos, segundo jogo em Barueri. E a gente, mas depende ainda do jogo do São Caetano, porque o São Caetano pode empatar com o SESI. E aí que entraria a questão também, né? Porque o São Caetano tem uma vitória a mais que o SESI. Porque o São Caetano venceu todos os jogos no tie-break, né? Por isso que tem esses seis pontos. Se ele virar contra o Renata Valinhos Country, ele ultrapassa o SESI e encararia o Pinheiros na próxima fase, deixando que o SESI enfrente o Bauru. Então a gente vai ficar nessa dependência do final do jogo lá em São Caetano do Sul. 9 horas e 46 minutos. Estão só repassando aqui o recado que foi da Lia, né? Que o Inode tem jogadores que eu gosto, mas que a torcida na Superliga é pelo Minas. Que tem um time melhor que o Barueri, Felipe. Tem o time do Bernardino, Rio de Janeiro, que tem um time melhor que o Barueri. Tem o Volei Nestlé, que com as atletas da seleção tem um time melhor que o Barueri. Tem o Praia Clube, que investiu bastante. Tem um time melhor que o Barueri. Mas ninguém tem a gente na torcida, né? A gente? Você e a Flávia? Ninguém tem. Eu e a Flávia é a torcida. Ninguém tem essa torcida, né? Esses comentaristas aqui que, pelo amor de Deus, nota 10. Melhor que o time da Globo, mil vezes. O problema é só o narrador, né? Ele atrapalha aqui o andamento da situação. Nada. O narrador é nota mil, mas um pouco está fechando o contrato com a Globo. Olha o meu telefone aqui tocando. Então, pessoal, 9 horas 47 minutos. Acho que se eu ficar segurando eles aqui vai ser sacanagem. Até o final do jogo em São Caetano do Sul. Então, agradeço muito, primeiro, a Deprima, né? A Deprima que liberou a Flávia para estar aqui presente conosco. Porque também está fazendo jogo na rede, né? É que o Ezio é malandrão, né? Ezio Saldão. Um abraço para o Ezio. Espero que esteja amanhã lá comigo em São José dos Campos, né? Com o jogo que vamos fazer junto mais uma vez com a Going Rock e a Deprima pelo Campeonato Paulista de Vôlei. E muito obrigado a Flávia. A Flávia que está aqui no Quintal de Casa veio abrilhantar a nossa transmissão porque a gente só fala merda, né, Felipe? Essa é a verdade. Exatamente. Precisava de alguém sensato aqui. É, e eu digo mais, eu digo que a presença de uma mulher me deixou mais constrangido. E eu não falei tanta besteira, né? Falei muita besteira, mas não tanta. Que isso, só tenho a agradecer a vocês dois, o Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui com ele fazendo pela Going Rock. A você, Felipe, também ao seu lado comentando. Ao Deprima, muito obrigada a todos vocês, ouvintes, pela sua transmissão. Agradeço a Flávia, as palavras são as mesmas e agradeço aos ouvintes também, né? E o Rodrigo? Eu e a Flávia estão tranquilos, só que você, pra ir embora, você tá lascado, meu amigo. Não é eu e a Flávia, é você. No mínimo duas horinhas de viagem. O problema não somos nós, é o Rodrigo. Exatamente, exatamente. Eu já tô acostumado a chegar duas da manhã em casa, pegar o Uber ali, tentar ganhar um precinho ali pra pagar menos. É comum aqui, pessoal, pensa que jornalismo é aquela vida, de aparecer na Globo, almoçar com o Faustão, comer pizza na casa do Faustão, é nada, né? Ninguém vê por trás, né? Exatamente. A gente só sofre. Aí fica a dica, se alguém quiser dar uma carona pro Rodrigo, pode se candidatar, não tem problema nenhum, não. Pode aparecer aqui. Isso mesmo, pessoal. Quem quiser, eu estou aqui, presente. A gente pode bater naquele papo legal até a cidade de São Paulo. É isso aí, pessoal. Aqui ele ainda tá tranquilo, você tem que ver quando ele vai pra Mogi. No domingo eu saímos lá pra Mogi. Pra Mogi, só pros ouvintes terem ideia, o jogo às quatro ele sai de casa meio-dia. Mais cedo. Mais cedo vai longe pra caramba. Mas é isso aí, Rodrigo. Agradeço mais uma vez a você e a Ericka pela oportunidade e aos ouvintes. Ali e a todos os outros ouvintes, muito obrigado. Então, obrigado também ao Felipe, à Flávia, ao Deprima, a vocês ouvintes, se não fossem vocês. Lembrando que a gente só tá aqui hoje por causa de vocês. Vocês que escolheram que nós estivéssemos fazendo Barueri e Sesi e não vôlei nesse Lipe Pinheiros. E quem sabe mais pra frente pra Superliga, porque são vários times da Grande São Paulo. Então dá pra gente fazer essa brincadeira também, que vocês escolham o jogo que nós vamos passar. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. E agora, o pessoal da Deprima vai ficar com qual reprise, né? Tem tantas reprises lá que a gente nem sabe. É de algum jogo. De algum jogo aí, que rolou em 1930, né? Que o pessoal acaba reprisando lá o jogo na Rádio Nacional, né? Portuguesa e América, alguma coisa. E vai ter reprise do vôlei de hoje e amanhã. Tem de ser reprise então amanhã. Então, quem quiser na Deprima tem um dia inteiro falando de esportes. Mesmo que vocês não queiram escutar esporte, é legal ficar lá escutando a gente gritar igual um doido. Porque é bacana, porque a gente se esforça tanto, sai roco. Apesar que hoje eu não estou roco. Ainda bem. Estamos encerrando a transmissão. Obrigado aos ouvintes. Com a Deprima, agora vocês ficam com uma reprise de algum jogo. E na Gwyn Rock, vocês escutam Rock and Roll para terminar a noite. E até a próxima. Gwyn Rock, atitude no seu ouvido. E da Deprima, não sei o... O slogan. Qual que é o slogan de vocês? Deprima, que o esporte é diferente. Boa noite. Boa noite.